Observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a urgente necessidade de manutenção e duplicação da BR-262, sob responsabilidade da concessionária Triunfo Concebra. A presidência suspende a reunião para entendimentos e para aguardar a chegada do deputado Bosco, autor do requerimento que originou essa audiência. A presidência convida para tomar assento à mesa. O sempre deputado Anselmo José Domingos, representando Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais. A senhora Cátia Suzane Lima Mendes Araújo, promotora de justiça, representando o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Clever Delgado, chefe da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Araxá, representando Marco Antônio Territo de Barro, superintendente da 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal. Sr. Odeni José Sanches, diretor-presidente da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil, Triunfo com Cebra. Sr. Vitor Leandro Ribeiro, representante dos manifestantes. Para suas considerações iniciais, passo a palavra ao deputado Bosco, autor do requerimento que originou essa audiência pública. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, quero aqui fazer um agradecimento muito especial ao presidente desta Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, deputado Léo Portela, que prontamente, com os demais membros desta comissão, acolheram o nosso requerimento e o aprovou, nos permitindo aqui esta audiência pública. Quero aqui fazer uma saudação a todos os nossos convidados presentes, que compõem conosco essa mesa de trabalhos. Saudar aqui o doutor Pedro Calisto Alves de Lima, representando aqui o nosso secretário de Infraestrutura, Marco Aurélio, saudar também o doutor Clever Delgado, chefe da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, em Araxá, que, neste ato, representa aqui o senhor Marco Antônio de Barros, superintendente da 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal. Cumprimentar também e agradecer a presença do senhor Tales, o Tales lá não chegou, nem o senhor representante, mas cumprimentar e agradecer o senhor Denis José Sanches, diretor-presidente da Concessionária Triunfo com Cebra, agradecer também a presença da senhora Cátia Suzane Lima, representando aqui o nosso Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, doutor Sérgio Toneme. Muito obrigado, doutora Cátia, pela presença. E saudar também o ex-deputado desta casa, amigo Anselmo Domingos, representando neste ato aqui o nosso senador Rodrigo Pacheco. Muito obrigado, Anselmo, pela presença. E saudar também aqui o Vitor Leandro Ribeiro, representando aqui todo o movimento que se iniciou na cidade Campos Altos e que vem a cada dia mais crescendo. e também, em consonância com este movimento, nós estamos realizando aqui, Vitor, esta audiência aqui. Saudar aqui a todos os presentes convidados que aqui estão, de várias cidades da nossa região. Sou Sérgio de Oliveira Costa. Também aqui presente conosco o José Euclides, vereador da Câmara Municipal de Luz. Está aqui o José Euclides. O Anderson Pinto, da Silva, vereador também de Cidade de Luz. O Evaldo Vitor, Alvino, presidente da Câmara de Luz. Registrar e agradecer também o Davi Chaves, também da Câmara Municipal de Luz. Antônio Cássio Xavier, vice-prefeito da Cidade de Luz, aqui presente também. Muito obrigado, Antônio, pela presença. Sou Ailton Duarte, grande prefeito da Cidade de Luz, presente. Muito obrigado. Saudar aqui os vereadores de Araxá, na pessoa do vereador Luiz Carlos Bittencourt. Também registrar e agradecer a presença do vereador Bosco Júnior, da Cidade de Araxá. E saudar e agradecer a presença do prefeito de Campos Altos, prefeito Paulo César Almeida, que em todos os momentos também deu total apoio a esse movimento que se iniciou lá em Campos Altos. Agradecer também, registrar a presença do nosso prefeito de Pratinha, John Hércules, aqui presente. Muito obrigado, John Hércules, pela presença. Enfim, saudar a todos e a todas, na medida e no decorrer, veja ali o Vinícius, o Rodrigo, representando aqui o nosso partido, o Avante. Muito obrigado pela presença. E, Marcelo, enfim, na medida do decorrer desta audiência, nós vamos aqui também fazendo o registro também dos demais vereadores que estão aqui conosco participando deste movimento. Vereador de Campos Altos, nosso representante de Campos Altos, muito obrigado pela presença. E anunciar já, presidente, a presença de um outro convidado, que acaba de chegar, o senhor Tales Pimenta Carvalho, coordenador de exploração de infraestrutura de rodovia da unidade regional. Por gentileza, Tales compor conosco aqui a mesa. Obrigado. Obrigado. E quero agradecer aqui, de forma muito especial também, a presença do deputado, amigo, parceiro também do Avante, Fábio Avelar, que utiliza essa BR-2002 também, é exemplo deste deputado, diariamente, e fez questão de estar conosco também nesta luta. Saudar e agradecer a presença do deputado Zé Guilherme, que também veio aí abraçar conosco essa causa. Enfim, agradecer a presença de todos e todas e dizer aos nossos convidados e a todo o público presente de que esta audiência é exatamente para tratarmos de uma das rodovias maiores desse país, de uma rodovia que está entre as dez maiores rodovias federais do nosso país, que é a BR-2002, e, lamentavelmente, também uma das maiores em termos de índice de acidentes, e, sobretudo, com acidentes com vítimas fatais. Somente este ano, somente este ano, pelos dados que conseguimos, junto à Polícia Rodoviária Federal, até outubro, nós já tivemos mais de 300 acidentes e com mais de 40 vítimas fatais. Daí dá para a gente entender e perceber o tamanho da gravidade da situação hoje da BR-2002, que não é de agora, que não é de tão somente cinco anos atrás, mas, desde a sua existência, e, principalmente, com o decorrer dos anos, com o aumento do fluxo de veículos, nós estamos tendo aí, a cada ano, um aumento gradativo e preocupante de acidentes. Quando não seifa vidas esses acidentes, normalmente, as vítimas ficam com sequelas. Então, é uma situação muito crítica, muito séria, e é preciso que as autoridades competentes, os segmentos, os setores competentes, principalmente o governo federal, possam se apresentar, neste momento, nos trazendo informações precisas, reais, porque nós que estamos aqui no Estado, nós que estamos e vivemos nos municípios, no entorno da 262 e que utilizamos a 262 sempre, não temos, de fato, uma posição concreta dos segmentos responsáveis, diretamente ou indiretamente, com relação a 262. A informação que temos é que houve uma concessão desta rodovia, em 2014, a concessionária vencedora foi a Triunfo Concebra, aqui, muito bem representada pelo seu presidente, doutor Odenir, que, de acordo com o contrato, teria cinco anos para poder duplicar algo em torno a 600 quilômetros. E, todas as informações que temos, é que somente 10% até então foi duplicado, que é na região de Campo Florido até Uberaba. Acredito eu que este trecho é um trecho, embora já foi duplicado, mas um trecho menos complicado, com uma situação bem diferente com relação a essa região daqui de Nova Serrana até Uberaba, e, principalmente, do trecho de Luz até Campos Altos. A questão nossa, presidente Léo Portela, o nosso calcanhar de Aquiles, desta rodovia, é, sem dúvida alguma, o trecho entre Luz e entre Campos Altos. Ali é o local que mais acontece acidentes, principalmente agora, nesse período chuvoso. Principalmente. É chegar a chuva, já pode esperar, que os acidentes vão aumentar de uma forma assustadora, e, sobretudo, pode esperar que vidas ali já foram e poderão ser ceifadas em virtude da situação atual da rodovia. Nós sabemos, caros convidados, público que nos honra com suas presenças, que a questão da duplicação desta rodovia não vai acabar com 100% dos acidentes, não vai eliminar todos os acidentes. Com certeza, não. Mas vai amenizar muita coisa. Porque nós temos informações, a exemplo desse trecho da 262, de Belo Horizonte e Nova Serrana, que, depois da sua duplicação, nós tivemos ali uma diminuição, uma redução significativa em termos de acidentes. E, com certeza, o restante da rodovia não será diferente com a sua duplicação. Então, por isso, nós estamos aqui fortalecendo esse movimento. Esse movimento que tomou força agora, no mês passado, partindo de Campos Altos, lamentavelmente, em virtude dos últimos acidentes, do acidente do dia 16, que vitimou ali cinco jovens da cidade de Campos Altos, que estavam se deslocando de Campos Altos para irem para Bambuí, mas que tiveram a oportunidade de percorrer poucos quilômetros na 262, vindo a colidir com ônibus e ali perdendo as suas vidas. e a população de Campos Altos e da região, comovida, entristecida, com este acidente, com essa catástrofe, resolveram, então, sair para a rua, sair para a rodovia e dizer que não dá mais para suportar, não dá mais para aguentar, não dá mais para aguardar tanto tempo para a duplicação desta rodovia. Então, este é o objeto principal desta nossa audiência pública, que, certamente, caro presidente, não será a última, porque nós sabemos que nós temos um longo tempo, uma longa estrada para poder percorrer até que nós possamos chegar ao nosso objetivo, que é ter esta BR duplicada. Nós já tivemos várias outras reuniões que antecederam este movimento, é exemplo de Araxá, quando nós já estivemos lá com a Triunfo com o Cebra, em outro momento, em outro governo federal, onde havia uma expectativa de financiamento diferente de hoje, onde nós estivemos discutindo lá projetos, licenciamentos, e tivemos outras audiências o que aconteceu também em outras cidades, e luz e bom despacho, e, lamentavelmente, as coisas não caminharam da forma que a gente desejaria, que a gente gostaria, e da forma necessária. Então, agora nós estamos aqui no âmbito da Assembleia de Minas Gerais, com o apoio desta comissão, dos membros desta comissão, dos deputados que aqui estão, do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que estão enfileirando conosco nessa luta. Nós sabemos, e a grande maioria do público que estão aqui presentes, sabe que essa não é uma responsabilidade do governo do Estado, e sim do governo federal. Então, por isso, nós temos que estarmos, Zé Guilherme, todos irmanados, trabalhando de forma exaustiva e efetiva nesta luta, junto com toda a sociedade, principalmente dos municípios que estão às margens da 262, para que nós possamos fazer com que o governo federal possa nos dar uma resposta positiva. porque nós sabemos em que pese que temos aí uma concessionária dentro de um contrato de concessão, mas vamos ter a oportunidade de ouvir aqui o seu presidente e conhecer a realidade, mas nós sabemos que a duplicação desta rodovia envolve um investimento muito grandioso. E, por isso, além da concessionária, nós precisamos de ter o governo federal imbuído e presente nesta questão. E nós vamos cobrar essa presença e esse apoio do governo federal. Estamos sabendo que o governo federal está encaminhando para o Congresso Nacional um projeto solicitando a autorização do Congresso Nacional, criadores, Bosco e João Luiz Carlos, para utilizar fundos fundos a nível nacional. Algo em torno de 200 milhões. Por que não utilizar de parte desse recurso para a infraestrutura, para aprimorar, para duplicar, para melhorar as nossas BFs, principalmente em Minas Gerais, que hoje possui a maior malha viária de rodovias federais. Então, nós precisamos, e vamos contar com o Congresso Nacional, já conseguimos contactar com alguns deputados federais, tivemos hoje falando com o deputado Diego Andrade, que é da Comissão de Transportes, e vamos contactar outros deputados, nós temos aqui vários deputados de Minas Gerais, que com certeza vão estarem nos ajudando nessa empreitada. Tivemos a oportunidade de conversar também com três senadores, com o nosso senador Carlos Viana, com o senador Rodrigo Pacheco, aqui representado pelo ex-deputado Anselmo José Domingos, e tivemos a oportunidade de conversar com o senador Anastasia. Todos os três senadores colocaram, senhores prefeitos e vereadores, à nossa disposição para estarem atuando da forma que for necessária, através do Senado, para poder nos ajudar nesta questão da BR-262. Então, portanto, quero aqui deixar essas considerações iniciais, agradecer os nossos convidados que aqui estão, os prefeitos, os vereadores, que sabem muito bem do que nós estamos falando, porque eles que estão lá no dia a dia, ajudando a socorrer vítimas, atendendo as suas cidades, as vítimas, nos primeiros atendimentos, e sabem que, realmente, a BR-262 tem, lamentavelmente, se tornado um palco de grandes tragédias. Nós tivemos, só para concluir, presidente, essas nossas colocações iniciais, nós tivemos, recentemente, duas catástrofes em Minas Gerais, uma delas ocorrida em 2015, quem não se lembra, com o rompimento da barragem Mariana. Aquela catástrofe Mariana, houve uma comoção a nível de Minas, de Brasil e do mundo, e nós ficamos comovidos com aquela tragédia. E lá tiveram 18 mortes, 18. depois, agora, em janeiro deste ano, nós tivemos outra catástrofe, também por rompimento de barragem, que foi em Brumadinho, que teve 256 mortes. então são catástrofes que houve em Minas e que comoveu o mundo. E as nossas rodovias estão matando mensalmente, diariamente, dezenas e dezenas de pessoas. Então, essa situação também tem que comover, não só Minas, comover o Brasil e comover, sobretudo, o governo federal. não queremos aqui de forma alguma, caros convidados, caro presidente dessa comissão, não queremos hora nenhuma aqui, condenar quem quer que seja, dizer quem é o culpado. Nós queremos, sim, é uma resposta positiva, nós queremos, sim, a duplicação da 262 e, de preferência, entre a cidade e Campos Alto em primeiro momento até Lusso, que é o trecho que mais mata, é o trecho que mais tira vida. Acho que a vida vale muito mais, que é o tema desse movimento, a vida vale mais, duplicação da BR-262 já, e a vida vai muito mais além do que qualquer contrato, qualquer contrato. Então, nós precisamos colocar a vida acima de tudo e, para isso, nós precisamos estar trabalhando em conjunto para que realmente nós tenhamos a duplicação desta rodovia. Obrigado, deputado Bosco. A presidência também convida a tomar lugar à mesa o senhor Pedro Calisto Alves de Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando o governador Romeu Zemaneto. A metodologia que nós levaremos adiante nessa comissão, nessa audiência pública, será a seguinte. Primeiramente, os convidados utilizarão a palavra para fazer o uso dela por cinco minutos para suas exposições iniciais. Em seguida, os parlamentares também presentes usarão a palavra para os seus questionamentos, finalizando com a participação do público presente. Então, quem deseja fazer a sua intervenção, quem deseja fazer o uso da palavra, eu peço que procure aqui a assessoria da nossa comissão para se inscrever por ordem de inscrição, nós faremos, então, as participações do público. Nesse momento, a presidência passa, então, a palavra para as suas considerações iniciais para a doutora Kátia Suzane Araújo, promotora de justiça, representando o doutor Antônio Sérgio Toné. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, em função da otimização do tempo das senhoras e dos senhores, que é aqui tão precioso, de pedir licença para cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do deputado Leo Portela, presidente dessa comissão, em nome dele, ressaltar essa presença importante de representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo, dos policiais rodoviários federais, dos movimentos sociais, dos cidadãos e cidadãs aqui presentes, dos representantes das concessionárias, de serviço público, e enaltecer a iniciativa, o requerimento aqui do deputado Bosco, por ter promovido essa oportunidade, essa reunião, que é uma oportunidade que a todos nós é dada de discutir um problema de tal relevância. Nós sabemos que o trânsito no Brasil mata por ano cerca de 40 mil pessoas. Isso é proporcional a uma guerra civil, como se uma guerra civil acontecesse todos os anos no nosso país. Isso demonstra, infelizmente, um descaso com a vida humana. Minas Gerais, como ressaltou o deputado, é o Estado com a maior malha viária de todos. Então, nós somos todos os dias assolados por essas notícias infelizes. Nós não podemos, com tranquilidade, levar nossas famílias para férias, para passeios, porque nós estamos sempre inseguros com relação à nossa segurança e ao nosso retorno. Nós reconhecemos que há sérias dificuldades na manutenção e na melhoria dessa malha viária. Um número grande de veículos aumenta a população, mas, enfim, nós precisamos, como bem disse aqui o deputado, buscar transparência nesses processos, mais agilidade nesses processos, em nome do bem-estar, da segurança dos cidadãos e das cidadãs do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público agradece a oportunidade de participar dessa reunião e se coloca à disposição em tudo aquilo que puder ser útil, puder contribuir para o êxito desse processo. Obrigado, doutora Cátia. Essa comissão se sente honrada com a sua presença, representando o Ministério Público de Minas Gerais. a importância dessa presença aqui, porque o Ministério Público sempre como parceiro, não apenas do Poder Legislativo, no sentido de fiscalizar em nome do povo, mas também voz ativa do povo, promovendo a justiça e nós queremos a justiça nesse caso, porque o povo mineiro merece ser bem tratado e merece ter as suas vidas resguardadas nessa rodovia tão importante. Sr. Presidente, só para fazer um registro aqui, eu gostaria de registrar aqui e agradecer a presença do vereador Frederico Nery, que representa aqui, neste ato aqui, a Câmara Municipal de Campos Altos, uma Câmara também de vereadores que está extremamente imbuída nesse momento. Muito obrigado, Frederico. Levo o nosso abraço a todo o pessoal da Câmara lá de Campos Altos. Saudar a presença também da comitiva de IBIAR, que é presente através do Luciano e do Juliano, agradecendo também a comitiva de IBIAR aqui, trabalhando conosco nesse movimento. Passo a palavra, então, ao senhor Vitor Leandro Ribeiro, representante dos manifestantes, para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a todos da mesa. Como eu estou aqui representando os manifestantes, é um movimento sem nenhum tipo de liderança, um movimento onde todos se comoveram, onde todos tomaram uma posição querendo mudança e querendo uma resposta, que não dá mais, não chega de acidentes, claro, imprudência mata, mas, com uma rodovia em boas condições, dá para ser evitado muitos acidentes. Então, a gente veio aqui em busca de resposta, também igual todo mundo está aqui. Queremos ouvir resposta, o diretor está aqui para esclarecer para a gente, promotoria aqui, polícia, então, vamos aí para ouvir todo mundo. A gente está empenhado, a cidade, todas as cidades da região estão conosco, estão firmes no movimento, estão em um propósito de mudança, querendo resposta da Concessionária de Triunfo. Então, obrigado, Bosco, pelo convite, muito obrigado, e agradeço a todo mundo, o pessoal de Campos Altos, prefeito, prefeito Paulo, José Guilherme, obrigado por reforçar esse movimento, e vamos pedir mais, mais deputados que puderem apoiar esse movimento, que é um movimento não só de Campos Altos, mas como de todo mundo que usa essa rodovia, que está sendo nomeada como Rodovia da Morte, que é uma rodovia que, quando você desce, é uma rodovia que tem uma vista tão bonita, não sei se alguém já reparou, e ficar conhecido como Rodovia da Morte é muito triste. Então, vamos mudar esse cenário aí. Então, muito obrigado. Obrigado, senhor Vitor Leandro. Realmente, uma rodovia com uma vista muito bonita, ali na Serra de Luz, nós temos ali uma das estradas mais bonitas de Minas Gerais, no sentido de paisagem, mas também assustadora, porque quantas cruzes nós vemos ali durante o caminho. o percurso é assustador. Você vê quantas vidas foram ceifadas ali. Não apenas cruzes, mas também monumentos religiosos ali que fazem memória às pessoas que faleceram, que sofreram naquele lugar. é uma imagem que, ao mesmo tempo, quando nos causa a admiração, nos causa também tristeza e grande preocupação e temor, porque nós tememos passar ali por aquele lugar. Agora, nesse momento, então, nós passaremos um vídeo do senador Antônio Anastasia que, por meio dessa intervenção, se faça presente em nossa audiência pública. Olá para todos e para todas presentes. minhas saudáveis. Boa tarde, minhas senhoras, meus senhores, reunidos nessa audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sob presidência do deputado Bosco que convidou esse evento. Eu quero primeiro agradecer a ele o convite para fazer esse vídeo e dizer que, estando aqui em Brasília, infelizmente, não posso estar presente nesse evento, nesse momento, em Belo Horizonte. Mas queria dizer que esse tema que está sendo debatido é muito relevante. A duplicação da BR-262 no trecho entre Nova Serrana e Uberaba, um trecho de muito movimento e de tráfego pesado que tem causado, infelizmente, muitos acidentes. Quando houve a privatização a desatrasar, havia um compromisso da sua duplicação que ainda não ocorreu. Debater com as autoridades, especialmente com a NTT, do Ministério da Infraestrutura, a concessionária e todos os atores interessados é muito relevante e importante. Tenham como seu aliado dessa luta pela duplicação, dessa importante afélia rodoviária do nosso Estado e do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Bosco, a toda a Assembleia de Minas, aos demais parlamentares e, de modo especial, a todos que estão participando desse evento. Muito obrigado. Boa tarde. Nesse momento, o senador Carlos Viano também fará sua intervenção por meio de vídeo. Olá para todos e para todas presentes, minhas saudações. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Bosco, agradecer pelo convite e, em seu nome, Bosco, cumprimentar a todos os deputados presentes da nossa Assembleia Legislativa, também, outros parlamentares que estejam presentes, vereadores e todos os interessados nessa questão da duplicação da BR-262, que é um assunto muito importante para Minas Gerais. Agradeço o convite. Infelizmente, eu e dois outros senadores estamos em missão oficial aqui no Japão e, logo em seguida, na Coreia. Retornaremos ao Brasil apenas na semana do dia 9. Mas nós temos conversado muito sobre essa questão da concessão da 262 junto ao Ministério da Infraestrutura. É um dos assuntos que tem ocupado as nossas pautas mensais em busca de resolver as questões mais importantes para a nossa Minas Gerais. A 262 nos preocupa muito porque a empresa naturalmente quer uma revisão do contrato, o governo quer a devolução ou o encerramento desse contrato de forma amigável e é aí para isso que nós temos que trabalhar. Nós, parlamentares, tanto no âmbito federal, nós no Senado, os deputados federais de Minas, os deputados estaduais, especialmente os que representam aquela região lá do Planalto do Araxá, nós temos que trabalhar muito para que não haja uma judicialização desse contrato junto ao governo federal, que, de fato, a entrega seja feita de uma forma mais tranquila. A judicialização pode atrasar ainda mais um processo, mas, acreditando que nós conseguiremos um bom acordo, o governo federal irá encerrar o contrato de uma maneira mais tranquila, como foi na 040, nós ainda temos que lutar para que o prazo seja reduzido. em média, uma nova concessão como essa, importante, da 262, não ficará pronta em menos de 24 meses após a entrega, naturalmente, de toda a estrada, de todo o inventário que for feito. Portanto, nós temos um longo trabalho pela frente para uma prestação de serviços fundamental em relação a Belo Horizonte, na sequência, a duplicação depois de Nova Serrana até o Triângulo Mineiro. E você, Boço, que está de parabéns, todos os deputados que propuseram essa audiência pública sobre o assunto, vai colaborar bastante. Vocês podem contar comigo no Senado o nosso esforço junto ao Ministério da Infraestrutura para que essa questão seja resolvida o mais rapidamente possível e da melhor maneira para que o usuário continue pagando um pedágio, mas que tenha pelo menos a perspectiva de um trabalho bem feito, um serviço bem prestado. Meu abraço a todos, aqui, e com carinho do senador Carlos Viana. Muito obrigado a vocês. Finalizando as participações por vídeo, agora o senador Rodrigo Pacheco. Olá, aqui é o Rodrigo Pacheco. Eu gostaria de me solidarizar e somar esforços com essa grande iniciativa do deputado estadual Bosco pela duplicação da BR-262. Esse é um tema de interesse do Estado de Minas Gerais, de toda a bancada federal, de deputados e senadores envolvidos também com esse tema, mas parabenizar de maneira muito especial essa iniciativa de promover uma audiência pública para poder se discutir e exigir a duplicação da BR-262. Há pouco tempo eu passei por lá, vi realmente a necessidade de perto dessa duplicação para evitar mortes. E nós sabemos que política é arte de escolher, que o governo federal tenha sensibilidade e a percepção que escolher isso como prioridade é algo fundamental para Minas, para o Brasil e para as vidas humanas. Parabéns, Bosco, parabéns a todos envolvidos nessa causa. Gostaria de anunciar também a presença do senhor Célio da Caçamba, vice-presidente, vice-prefeito, melhor dizendo, de São Gotardo. Agora, com a palavra, doutor Clever Delgado, chefe da oitava Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Araxá, representando o doutor Marco Antônio Territo de Barros. Senhores e senhoras, boa tarde. Sou deputado Fábio Avialar, conterrâneo do Centro-Oeste de Minas, sempre atuante na segurança pública, no esporte, em todas as áreas de interesse daquela localidade de toda Minas Gerais, aqui exemplificado. O meu cumprimento a todos os demais integrantes dessa digníssima mesa, o senhor deputado Bosco, pessoa na qual eu manifesto aqui a solidariedade a todos os cidadãos campos altenses, principalmente pela tragédia, pelo fim de semana, pelo feriado nacional trágico, que foram as vítimas daqueles acidentes, o que principal foi aquele evento que ceifou a vida de cinco jovens, mas ressalto aí que não ficou apenas nesses cinco, se não bastasse, teve mais uma morte já no município de Nova Serrana, dois dias antes, onde o condutor de um caminhão também era Campos Altense. Quero destacar aí a nossa solidariedade, a Polícia Rodoviária Federal, com todos esses eventos lamentáveis que aconteceram. Bom, enquanto responsável pela circunscrição daquele trecho, atualmente eu estou na chefia da oitava Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, a qual compreende as unidades operacionais de Bom Despacho, de Corrego Danta e de Araxá, sendo que o trecho inicia-se no quilômetro 400, da BR-262, no município de Pará de Minas, e vai até o município de Perdizes, no quilômetro 748, sendo que, desse trecho, apenas 35 quilômetros de malha viária duplicada, o restante todo pista simples, bastante sinuosa, o qual a maioria dos senhores conhece bem. Eu quero, gostaria de destacar que a preocupação maior nossa é com a vida humana, é o maior ativo que passa na Rodovia Federal. E, nesse norte, desde que a gente assumiu a árdua missão de estar à frente dessa importante unidade da Polícia Rodoviária Federal, a gente tem feito um trabalho incessante para evitar e preservar, o maior objetivo, preservar as vidas que ali transitam. Nesse sentido, nós participamos de algumas audiências, inclusive, com o Ministério Público Federal, em Divinópolis, onde a gente cobrava, dentre algumas melhorias ou adequações em relação ao contrato celebrado com a Triunfo com a SEBRA. O principal objetivo seria a duplicação, mas não tão somente. Tem outras obrigações, também, que impactam diretamente na atividade policial e, consequentemente, na preservação da vida, as quais a gente almejava. A partir daí, embora ainda não tenhamos êxito nos nossos pleitos, a gente vem trabalhando de forma acessória para tentar mitigar esse problema que é as consequências dos acidentes. Para ilustrar de uma forma mais precisa, no Feriado Nacional da Proclamação da República, nós realizamos a maior operação de segurança viária do ano, sendo que a gente empenhou, com o apoio da Superintendência Regional, um aumento, um incremento de 80% do efetivo policial rodoviário federal em toda circunscrição da 8ª Delegacia, ou seja, lá de Pará de Minas até Perdizes, Nós tivemos um aumento de 105% na fiscalização dos veículos nesse período. Nós tivemos um aumento de 86% de pessoas fiscalizadas nesse período. Nós tivemos um aumento de mais de 10% nos autos de infração. Nós tivemos uma redução na ordem de 40% nos acidentes em relação em 2008. Nós tivemos uma redução de pessoas feridas acima de 38%, mas, infelizmente, teve um aumento na letalidade dos acidentes, embora sejam menores em quantidade, apenas um deles ceifou cinco pessoas e teve um aumento de 500%. Trago esses números para deixar claro e evidente o empenho, o esforço, a preocupação da Polícia Rodoviária Federal com a situação, mas chamo atenção também para que somente aumentar a fiscalização não será suficiente. A infraestrutura tem um papel preponderante na letalidade e na gravidade dos acidentes, sendo que, em toda a extensão da nossa área de atuação, os acidentes mais graves estão justamente no trecho de pistas simples, basicamente oriundos da colisão frontal, que, em uma rodovia duplicada, diminui consideravelmente, quase inexistindo essa possibilidade. Antes de encerrar aqui a minha fala, eu gostaria de reafirmar o compromisso que, mesmo com todas essas adversidades, principalmente a de infraestrutura, mas que a gente vai continuar fazendo o possível para, na medida da nossa competência, preservar as vidas. Para isso, até amanhã, com o apoio da Superintendência Regional, eu devo assinar uma ordem de missão com reforço policial para o restante do ano, que continua um período crítico, como, brilhantemente, o deputado Bosco falou, principalmente em razão das chuvas, aumenta muito o índice de acidentes. Nós vamos aumentar acima de 100% o reforço policial com o aporte aí da Superintendência para que tentamos diminuir essa gravidade e o número de acidentes que ali tem ocorrido. quero aproveitar e manifestar total e restrito apoio às lideranças aqui representadas, principalmente o movimento que ensejou essa reunião de hoje, sendo que toda e qualquer manifestação seja ordeira e pacífica, tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, no sentido de garantir a segurança, a sinalização, os dados que sejam necessários para fundamentar os legítimos pedidos, aqui é um deles, e, mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa dos senhores e contem com a Polícia Rodoviária Federal. A presidência anuncia a presença do vereador de Araxá, Farley Pereira, e convida o senhor Pedro Calisto para fazer uso das palavras para considerações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Leoportella, deputado Zé Guilherme, deputado Bosco, deputado Favio Pelar, demais autoridades aqui presentes. Venho aqui representando o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, secretário Marco Aurélio, o qual eu venho justificar a ausência, está hoje em Uberlândia, amanhã, inclusive, estará em Araxá, acredito que o deputado Bosco estará lá também, e a gente vem aqui, enquanto representante do Executivo Estudual, apenas reforçar a nossa parceria junto à Assembleia Legislativa, no sentido que a gente é muito sensível a essa demanda, a gente entende que é muito importante apoiar essa interlocução junto ao governo federal, por se tratar de uma concessão federal, a gente tem atuado sempre em parceria, acompanhando todas as concessões que tem no âmbito federal aqui no Estado de Minas Gerais, e, bem como outras concessões, inclusive, a gente tem se preocupado, por exemplo, com a BR-040 também, essa última rodada de concessões federal, ela se mostrou, de certa forma, fracassada, e alguns desses trechos estão sendo objetos de devolução, então, por isso que a nossa preocupação, enquanto secretaria, até de que, nas próximas concessões, a gente tem acompanhado, inclusive, da 381, da 262, que sejam projetos mais robustos, tecnicamente, para que a gente não venha enfrentar problemas igual a gente tem enfrentado nessas concessões que estão hoje vigentes. Então, enquanto Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a gente vem aqui manifestar o apoio, acompanhar e continuar na interlocução junto ao Ministério da Infraestrutura, para que a gente tenha, consiga sanar esses problemas nas concessões e que a gente possa cobrar que todos os contratos sejam cumpridos e que os projetos sejam bem desenhados, porque, se o projeto for bem desenhado do ponto de vista técnico, a gente não vai ter, não tem problemas nessa ordem. Então, a nossa preocupação é justamente com que não adianta a gente fazer, desenhar concessões com grande volume de investimentos no curto espaço de tempo e aí a concessionária ganha a licitação e aí, no primeiro ano, ela já vem pedir um reequilíbrio, pedir uma renegociação no contrato, porque não era aquilo que ela imaginava, e aí a gente vem vendo uma sucessão de erros, uma sucessão de problemas. Então, é isso que a gente pôde observar nas concessões que foram objeto de problemas, de dificuldades, nessa última rodada de concessões. Então, essa é a nossa preocupação enquanto Secretaria de Estado, mas contem com o nosso apoio que esses contratos, e aí eu não sei, eu sei que na BR-040 está sim sendo objeto de devolução, não sei se essa concessão está sendo objeto de devolução ou se está havendo uma renegociação, mas que, enquanto Secretaria de Estado, em que nós temos hoje a maior malha rodoviária do Brasil, são 25 mil quilômetros de estrada, a gente tem uma preocupação, sim, em que esses projetos, essas concessões aqui, elas estejam bem desenhadas, elas não possam ter todos esses problemas que a gente vê enfrentado aqui. Então, a nossa preocupação é que esses projetos sejam robustos tecnicamente, para que a gente tenha estradas de boa qualidade, vidas preservadas, e que segurança, conforto, comodidade para o usuário. Então, contem com o nosso apoio, a Secretaria vai, junto com a Assembleia Legislativa, com a bancada federal, cobrar do Ministério da Infraestrutura uma resolução para esse problema, e a gente está acompanhando, não só essa, como todas as demais concessões federais aqui dentro do Estado. E, além disso, as concessões que estão sob a nossa responsabilidade, a gente tem trabalhado, empenhado para que elas sejam mais robustas tecnicamente, para que não hajam problemas dessa natureza, para que essas concessões sejam bem desenhadas, que não possam ser objeto de problemas, porque a gente entende que a raiz do problema está lá atrás, no projeto que foi mal desenhado, mal construído, e aí não adianta. agora a gente fica só tentando ajustar uma coisa que já nasceu mal desenhada. logo no primeiro ano, logo no começo, vai pedir renegociação, vai pedir revisão, não adianta. Se a gente não desenhar projetos robustos, projetos bem construídos tecnicamente, a gente vai voltar aqui e enfrentar outros problemas dessa natureza, assim como a gente tem vistos em outras concessões. Mas, contem conosco, a gente é parceiro de vocês, a gente se preocupa com a nossa malha rodoviária que cruza todo o Estado e vamos estar aí acompanhando o desenrolar dessas questões, dessas negociações, para que esse problema seja sanado, resolvido o mais breve possível. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro Calisco. a palavra o senhor Sérgio de Oliveira Garcia, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. O Tales da NTT vai falar também, tudo bem, beleza, boa tarde a todos. na verdade, o DENIT, nessa condição, ele já foi, em 2002, já foi dele. Na medida que passou para a iniciativa privada, o que nós temos é formar fileira com polícia rodoviária, com as comunidades todas afetadas, que eventualmente um ou outro já tiveram algum parente ou algum caso de gente com óbito, com ferimento, enfim, com acidentes. Eu tive que receber a visita do prefeito de Campos Altos tarde da noite. Pois é, você saiu metade daquele dia, eu fiquei preocupado, eu confesso que fiquei preocupado. É, tá, mas, enfim, é uma rodovia que não tem geometria amigável, isso é conhecido, é notório, havia realmente uma expectativa de que, na concessão ocorrendo, o tempo de resposta, ou seja, as intervenções viessem numa condição de prazo um pouco mais favorável para todos os envolvidos. Eu também sou usuário da rodovia, vou passar nela, aliás, amanhã. Então, enfim, tá, obrigado. Mas o fato é o seguinte, há o que fazer, há um contrato que tem discussões de cunho legal para desembaraço, problemas que, vamos dizer, prejudicam todo o fluxo de passageiros, cargas, no estado, porque é uma rodovia leste-oeste, uma rodovia de uma importância muito grande, ela vai muito longe, e no estado de Minas Gerais ela cruza o estado praticamente todo, tem uma extensão considerável no estado, mais de 800 quilômetros, isso não é pouca coisa. A visão do DENIT, no que diz respeito a isso, era uma expectativa e uma certa, eu não digo frustração, frustração é um termo muito inadequado, o fórum aqui não é para ninguém estar frustrado, nós temos que olhar no sentido de buscar um caminho de solução, isso, ficar chorando leite derramado é para outros, não é para nós, isso aí nós temos que buscar solução para os problemas, e vejo que fórum como esse, isso tem uma relevância muito grande, é muito importante a participação da sociedade, a participação das comunidades representadas pelos seus municípios, pelos prefeitos, vereadores, enfim, eu comecei a falar e não cumprimentei ninguém, boa tarde a todos, cumprimento o presidente em nome dos demais, mas o meu recado é muito simples, isso não é, a rodovia, lamentavelmente, não é mais do DENIT, mas a gente não está de olho fechado, há preocupações com relação a problemas que são antigos, são conhecidos, a serra, a serra do, fugiu o nome, lá no quilômetro 550, quem pode me ajudar? Muito obrigado, obrigado, obrigado. Deus nos dê de várias outras coisas, mas não dessa, não, não, mas eu conheço como Serra da Saudade, esse é o nome de guerra mesmo, é o oficial. Então, dentro dessa linha de resolvermos questões que já eram, já eram, mesmo antes, mesmo antes da concessão ocorrer, eram problemas que já, já preocupavam o DENIT, já, já houve algum aporte de recursos, mas com intervenções que nem de longe eram o, o que se esperava, tanto pelas comunidades, como por nós mesmos, DENIT, houve contenção de recursos em determinados momentos, vamos dizer, característica desse segundo, desse segundo grupo, desse segundo lote de concessões, desse segundo PROCROF, ou programa, ter alguma métrica, um tanto quanto inadequada em relação às expectativas reais dos usuários e dos gestores do sistema. assunto superado, assunto do passado, há questões legais por resolver, e eu acho que é aqui que nós temos que concentrar os esforços, é no sentido de resolver, há uma questão com a concessionária, há uma questão com as necessidades reais dos usuários, e é aí que nós precisamos trabalhar com o foco total, com o esforço máximo no sentido de solucionar os problemas. fato que não há porquê... Oi? PRF, você está bom, efeito? Tudo bem? Aqui, o fato é o seguinte, precisa resolver, não é para a Polícia Rodoviária Federal ficar cá entre nós, dobrar o efetivo, pô, sensacional, mas isso vai te custar em algum outro lugar, essa é a verdade, não tem almoço grátis, eu gosto de fazer alguns trocadis, mas isso é uma verdade, não tem almoço grátis, as dificuldades existem, por quê? Ou, em parte, o contrato tem uma vulnerabilidade, eu prefiro não dizer falha, mas alguma vulnerabilidade do contrato, ok, vamos buscar um caminho de solução para isso, isso é o que todos aqui estão objetivando, o DENIT pode não estar diretamente envolvido na questão, mas ele é co-participante e o representante da agência que está aqui por acaso é prata da casa, é do DENIT, está de origem, então, ele sabe que com a gente não tem tempo ruim, é sentar na mesa, vamos discutir, vamos trabalhar. Certo, prefeito? Tá bom, valeu. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado, a presidência anuncia a presença do prefeito de Araújo, Isabel Cabral, e passa a palavra ao senhor Tales Pimenta Carvalho, coordenador de exploração da infraestrutura rodoviária, unidade regional da ANTT em Minas Gerais. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Então, representando a ANTT, primeiro, esclarecer a função da ANTT nesse contrato, que é de fazer a regulação e a fiscalização do contrato. E, infelizmente, sendo bem sincero com todos, eu não trago soluções de curto prazo para o problema das inexecuções, da duplicação, e o que compete à ANTT seria cobrar da concessionária o cumprimento do contrato, e, caso o contrato seja descumprido, o que a gente poderia fazer seria aplicar multas, aplicar penalidades, e, hoje, a gente tem uma decisão judicial que nos impede até mesmo de tomar essas ações. Então, hoje, sendo bem sincero, a ANTT está de mãos atadas, hoje a gente depende dessa decisão judicial, está sendo iniciado um processo de arbitragem, acredito que o doutor Denis vai explicar isso posteriormente, o que nos resta hoje seria aguardar essa decisão, esse embrólio hoje judicial. Realmente, é bastante frustrante para, não só como servidor da ANTT, mas como usuário da rodovia também, a gente pegou essa concessão no início, a gente ficava vislumbrando todas essa duplicação, foi falado aqui do trecho da Serra de Luz, Campos Altos até Luz, na verdade, até a continuação do trecho já duplicado em Nova Serrana, realmente na 262, acredito que seja o mais urgente, mas a gente não pode esquecer também da 153 em Minas também, que é um segmento que demanda duplicação, já deveria estar duplicado há bastante tempo. E, digo, antes até da concessão, 262, 153, várias outras rodovias, o que a gente vê no país é realmente um déficit de investimento em infraestrutura, e, acredito que na apresentação da concessionária vai ser explicada a situação, o contrato, pelo contrato de concessão, o financiamento, ele seria por conta e risco da concessionária, mas, por outro lado, a concessionária, ela tem os motivos dela de ter entrado com essa ação judicial, pelo fato dela ter, ela contava, não só a Concebra, mas todas essas concessões do mesmo lote, que é o terceiro lote do programa de concessões federais, eles contavam com a carta de intenção do BNDES, e, infelizmente, isso não foi efetivado, então, por falta de financiamento, o argumento da concessionária foi esse para entrar com a ação judicial. Então, como eu falei, infelizmente, eu não trago soluções, mas estou aqui para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Hoje, a gente está dependendo desse processo de arbitragem, enquanto não for definido, a gente não veja luz no fim do turno. É isso. Obrigado, Sr. Tales, com a palavra o executado Anselmo José Domingos. Uma boa tarde a todos, cumprimenta o presidente dessa sessão, deputado Leoportella, deputado Bosco, que foi o responsável pela iniciativa desta audiência pública, deputado Fábio Avelar, deputado José Guilherme, todos os presentes aqui nessa mesa. Eu estou aqui representando o senador Rodrigo Pacheco, então, eu fico bastante satisfeito com a exposição feita pelo senador, ele está solidário nessa luta, como eu sou natural de Campos Altos, também, eu não posso deixar de dar o meu depoimento de ser usuário dessa rodovia e de sofrer junto com todos no trecho todo, a partir de Nova Serrana até Uberaba. Mas, esse trecho entre Luz e Campos Altos, ele é que nos faz história, eu me lembro, desde menino, desde a década de 70, que a gente perdia amigos, parentes nessa rodovia. Recentemente, perdi um primo ali, o Zezé, do Juvenal, que é da família, que também, uma colisão frontal, lateral, que levou a vida dele, um jovem. Então, a gente fica, a gente não pode deixar de dizer o que a gente enfrenta naquela rodovia. Agora, algumas coisas, eu tenho que concordar com o que foi falado aqui. Primeiro, que essa licitação foi muito mal proposta à época. Esperava, ela foi proposta com a licitação de duplicação de uma rodovia daquele tamanho, que ela é uma rodovia que sai de Betim, vai a Campo Florido, pega a 0,60 Goiás, depois tem a 1,50, um pedaço da 1,53 também, uma rodovia, sei lá, de mil quilômetros. Você tem uma expectativa de duplicar uma rodovia desse tamanho em cinco anos, também. Foi uma grande irresponsabilidade do governo federal, do Ministério dos Transportes, à época. Foi uma irresponsabilidade, porque era uma obra inexequível ser realizada com ou sem esse financiamento do BNDES. Então, esse é um problema que nós tivemos na época. Eu fui membro desta comissão, aqui, durante os oito anos do meu mandato, foi a comissão que eu fui permanente nela. Participou de outras, mais a que eu participei durante todo o meu mandato, foi essa comissão de transportes. Convidamos duas vezes aqui a Triunfo com a SEBRA a participar, todas as duas vezes, o Dr. Odenir esteve aí presente, enfrentou as questões que nós tratamos com ela. Então, a gente vê que, pelo menos, não foge do problema. Então, é uma empresa que não está fugindo. Agora, nós precisamos de achar, eu acho que o governo federal tinha que voltar a atuar nessa negociação, nessa conversação, para que a gente tenha uma solução, uma solução real. E eu fico preocupado, porque eu não sei se já deu solução a 0,40, mas a 0,40, a concessionária entregou essa concessão em setembro de 2017. Eu não sei hoje, não sei se a NTT tem uma resposta hoje, se já houve uma solução no governo federal para a entrega da concessão da 0,40. Eu acho que não, porque eu não vi nenhuma notícia a esse respeito. Então, quer dizer, mais de dois anos para uma concessão devolvida pela concessionária, o governo federal não consegue dar uma solução. Então, também, nós temos algumas coisas que a gente precisa que o poder público seja ágil e dê solução. Então, eu queria apenas colocar aqui aquela que eu gostaria, inclusive, senhor presidente, deputado Leoportella, que essa comissão, se fosse possível enviar para o senador, porque ele está acompanhando de perto, se fosse possível enviar a cópia desta reunião para o senador Rodrigo Pacheco, para que ele, a partir desse momento, passe a atuar também pessoalmente para ajudar nessa luta da comunidade mineira. Muito obrigado. Muito bem, Anselmo. A presidência anuncia a presença dos vereadores de Pratinha, Tarcísio Rosa, Ronaldo Lima, Wollison Dadinho, Juliano Mamão, liderança de BIAR. Juliano Mamão, liderança de BIAR. Com a palavra, senhor Odenir, José Sanches, diretor-presidente da Concessionária das Rodovias Centrais e o Brasil, triunfo com o SEBRA. Boa tarde, boa tarde, presidente Léo Portela, e, cumprimentando, cumprimento a todos os presentes. aqui eu tenho uma apresentação em PowerPoint. Ah, aí está. A próxima. Esse é um breve histórico da concessão. Na realidade, são 1.176 quilômetros de extensão, 47 municípios. Esse ano, a arrecadação vai gerar em torno de 383 milhões de reais. Nós tivemos redução de tarifa ao longo dos dois últimos anos e seria um pouco mais, talvez hoje, seria em torno dos 450 milhões. Nós já repassamos, desde o início da receita, começamos a receber pedágio, 106 milhões de SQN para todos os 47 municípios, proporcionalmente à extensão de cada município, 5% da receita total, todo mês, e no cumprimento de cada município é repassado de acordo com a data de cada município. Nós tivemos 1 milhão e 100 mil atendimentos e socorro mecânico nesses cinco anos de concessão. Nós temos 24 unidades de atendimento, a gente chama de sal, ao longo dos 1.176 quilômetros, são 11 praças de pedágio, quatro no estado de Goiás e sete no estado de Minas. Nós temos hoje 1.720 funcionários diretamente contratados em período integral, entre socorro médico, mecânico, arrecadação, administração, conserva, manutenção. Fizemos a recuperação inicial nos primeiros 15 meses da concessão. Um assunto que sempre foi polêmico foi por que se duplicou o campo florido. O edital de concessão exigia 10% da aplicação para poder iniciar a cobrança. Como havia a certeza de que se duplicaria os 650 quilômetros e não havia licença ambiental. Aí, uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Infraestrutura, na época dos transportes, fizeram a portaria conjunta e liberaram alguns trechos para a duplicação. Esses trechos foram escolhidos pela concessionária por dois motivos. Primeiro, como nós não tínhamos financiamento de longo prazo ainda, precisaríamos fazer com o menor custo. E, segundo, onde fosse mais rápido, onde não tivéssemos problemas de licença, onde fosse... Por isso, o escolhido foi campo florido. Não foi por benefício da concessionária, o edital previa isso. e não tinha licença ambiental. Os demais trechos que funcionaram, de uma maneira geral, exigiriam a licença. E a licença era obrigação do governo federal. E era para nos ser entregue em 12 meses após a assunção da concessão. E ela acabou sendo entregue 24, 26 meses depois da assunção. Houve atraso de cerca de um ano na licença ambiental e nos atrapalhou bastante já na saída da concessão. Foi o primeiro grande problema que nós tivemos por deficiência do governo federal. Um dado que está aqui, depois vou explicar melhor, nós tivemos apenas 13% de redução no número de acidentes, é relativamente pequeno, mas nós tivemos praticamente 50% na redução quase de mortos. nós tivemos a concessão vinha na média com 250 mortos por ano ao longo de toda a concessão, os 1.176 quilômetros. Nós conseguimos abaixar para 130, 130 mortos. É muito, é um número grande. Lógico que se estivesse duplicado você teria uma redução maior, até não dos acidentes, os acidentes eles não chegam a diminuir porque aumenta a velocidade, mas a gravidade dos acidentes diminui muito, eles deixam de ser frontais e passam a ser normalmente laterais, saída de pista, certo? Então, realmente, é a função da duplicação, ela reduz o número de mortos, não resta dúvida disso, não tem... Então, nós, até o ex-deputado Anselmo falou da impossibilidade de se fazer a obra. Foi discutido muito, era quase impossível, depois eu vou explicar melhor isso daí. Nós montamos seis canteiros de obras para fazer os serviços iniciais e começar a concessão, certo? Eu acho que as pessoas que transitam, nós tivemos, o canteiro foi Bom Despacho, Beraba, não me lembro do lugar certo, Thiago. Foram... É, acho que no outro slide tem, ok. O próximo slide, por favor. Aí, para ter uma ideia, mais ou menos, nós ganhamos com 52% de desconto, o segundo colocado 42%, 41%, então, nós tivemos, na média, cerca de 10% a mais que os outros. Toda essa apresentação, ela pode ser requerida aqui, porque ela vai ficar oficialmente à disposição da comissão, então, é só requerer ter ela completa. certa. Então, muitos disseram, vocês foram ousados demais. Não, a ousadia estava no financiamento do BNDES, que põe mais para frente também, eu vou explicar isso daí. O BNDES garantiu o financiamento, o que ele queria era que tivesse um rating que pudesse ser aprovado o financiamento, se não tivesse o rating, sim, a responsabilidade seria a sua, embora tenha uma clausa do próprio contrato que diz que a responsabilidade do financiamento era a concessionária, mas subentendia-se que seria o rating, o financiamento seria automático, ele já seria, já estaria disponibilizado. Para complementar, mais ou menos, de quando nós pegamos em 2013 e ganhamos essa concessão, no quadro de baixo, nós temos aí a 364, 365, que é daqui de Minas, foi a última licitação do governo federal, se você pegar e trouxer para a mesma base as tarifas, a tarifa foi 75% mais cara do que a nossa. Por que disso? Primeiro, o cimento, a solte e o petróleo, o CAP, o PIS, aumentou quase três vezes de 2013 para agora, então, na nova concessão ele já entra com preço novo. O tráfego, em decorrência da própria recessão, das dificuldades, ele caiu em torno de 20% em relação às projeções de 2013, então, esse tráfego já entra real, então, qualquer concessão nova, ela vai tomar como base os dados atuais, isso vai implicar num aumento, como pode ser comprovado na própria licitação da BR-364-365. E outro edital é o da RIS, que ele foi feito lá no Rio Grande do Sul, quase 500 km de concessão, e ele já saiu com 57% mais caro já do que o trecho nosso, quando nós ganhamos. Posso ter uma ideia? o próximo. Bom, ali do lado, você tem a carta do BNDES encaminhada para onde ele garantia o financiamento, garantia a disponibilidade financeira, certo? Para que se fizesse frente, o nosso empréstimo eram 3,8 bilhões, 860 milhões de reais que o BNDES 12 não emprestaria. Como é que funciona? Você faz primeiro, rapidamente, o empréstimo ponte, um juros um pouquinho mais, no nosso caso, foram 750 milhões à época, mais os 380 milhões de aporte de capital que o contrato exigia, era 300, a gente teve que aportar depois mais 80 para fazer frente às despesas. Então, com esses dois financiamentos, você tocaria praticamente os primeiros dois anos da concessão e, nesse período, até dois anos, teria aprovado o empréstimo de longo prazo. Com a primeira parcela do empréstimo de longo prazo que girava, um pouco mais de um bilhão, um bilhão e cem, você pagaria o empréstimo de curto prazo de 750 milhões, teria uns 300, 350 milhões de sobra para tocar as obras daquele ano e, a partir daí, era importante, todo ano se teriam liberação de acordo com a prestação de conta anterior. Você fez aquele trecho dentro daquele orçamento para esta conta e vem a nova liberação. Esse noceamento era em 25 anos, juros subsidiados, TJLP mais 2%, dava uma diferença de 4,5% com um juro normal de infraestrutura. Ou seja, o governo tinha um subsídio à época de 1,4 bilhão, 477 milhões de reais para a infraestrutura, para a concessionária. Então, quando você fez todos os estudos, você coloca esse juro subsidiado, é um custo financeiro que ele vai ser menor. Então, no momento que frustra esse financiamento, a concessão que ela tinha, entre aspas, um valor, que a gente chama de valor presente líquido, na faixa de 800 milhões, ela passou a ter um valor negativo de 700 milhões. Instantaneamente. Não saiu o financiamento, inviabilizou todo o conjunto. Esse juro era subsidiado. Isso que nos permitiria dar os 52% de desconto e era a garantia do empréstimo. Tem até uma notícia aqui, em 2017, valor econômico, frustração BNDES, descumpre promessa de crédito na rodovia. A próxima slide, por gentileza. Saíram várias matérias, matérias, inclusive, do atual ministro do Ministro dos Transportes, falar que a concessão só era viável com o empréstimo subsidiado, sem subsídio, não conseguiria fazer o investimento em cinco anos, tendo em vista que, tecnicamente, não precisaria de fazer os 650 quilômetros. Você teria, talvez, imediato, 200, 200 e poucos quilômetros. Os outros poderiam ser ao longo da concessão. Então, esse financiamento acabou acontecendo. Nós, em fevereiro de 2000, foi aprovado, 2016, em fevereiro de 2016, foi aprovado pela diretoria do BNDES o empréstimo de 3,8 bilhões de reais, em números redondos. Nos deram 45 dias para apresentar a documentação, apresentamos a documentação em menos tempo e nos habilitamos a assinar o empréstimo de 3,8 bilhões. de 3,8 bilhões. Inclusive, no e-mail, já tinha até, já estava marcado data para a assinatura do empréstimo com a liberação. Infelizmente, começou aquele tumulto político que começou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma e o ex-presidente Temer assumiu interinamente para que, enquanto o processo ocorria, resultado, ou houve uma troca no BNDES, houve uma troca de política econômica total e começaram a postergar a assinatura do contrato. Nós não conseguimos assinar o contrato, mesmo estando apto, estando tudo de acordo. Tivemos que renovar o empréstimo ponte uma primeira vez. Chegou em outubro, em setembro, com a assunção já em definitiva, a assunção em definitiva da ex-presidente Dilma e a assunção do presidente Temer já definitivamente. A gente já estava sem ação, já tinha desmobilizado, não estava conseguindo tocar, tinha acabado o dinheiro e o BNDES, em dezembro, ele faz um aditivo de prazo de, acho que, 60 dias na época e não cumpre o contrato. Nós não conseguimos assinar. Ele nos protesta. Teve um fato daí que, em dezembro, uma outra concessionária do grupo, que é a 040, pega a 040, Rio Juiz de Fora, a CONSER, numa nova subida da serra, ela tinha um aditivo feito em 2012, onde o governo ou aportava capital ou dava prazo. Ele não deu prazo, começou a aportar capital, o terceiro considerou irregular o aporte de capital e mandou suspender tudo. O BNDES executou, porque ele não tinha mais garantia de recebimento, não ia receber do governo todo o dinheiro e nem ia prorrogar o prazo. E isso afetou. Em dezembro, sim, nós ficamos sem... Não a Concebra, mas o grupo, a Holding, a Triunfo, a TPI, Triunfo, empréstimo ponte que ele executou. Então, em dezembro, em finalzinho, em dezembro, nós ficamos sem condições de fazer empréstimo, porque estavam protestados, Serasa, eu não conseguia comprar nem um carro financiado mais, então, ele simplesmente botou o tourniquet e acabou. Não tinha como avançar. A gente veio tentando discutir, foi categórica, não, tem que pagar. E nós colocou a multa de 20%, que era 10% na execução e 10% no pagamento. Para poder fazer esse empréstimo ponte, nós tínhamos um aval do acionista e de bancos. Então, era um terço, Banco do Brasil e BDMG, dois terços, aval do acionista. O acionista, para não ser executado, ele entrou em recuperação extrajudicial, porque ele não tinha como pagar os 500 milhões na época, com a multa, dava 600 e poucos milhões. Mas os bancos, não. O BNDES requereu a receita. O Banco do Brasil e o BDMG pagou o BNDES um terço, que era a fiança bancária, e tomou a nossa receita, 100% da nossa receita. Eu fiquei 23, 24 dias vivendo com moeda de troco, porque quando você faz o contrato, você cria uma conta específica num banco e todo o dinheiro arrecadado, 100% arrecadado do pedágio, vai para essa conta, e o banco te libera o dinheiro para outra conta. Quando há esse bloqueio, como ocorreu, ele não libera nada, fica 100% retido, até ter uma solução. 20, isso foi o quarto, o quarto, o quinto dia, nós somos obrigados a fazer um acordo com o Banco do Brasil e o BDMG. e entregamos 27% da receita bruta para poder pagar o empréstimo de curto prazo, certo? Que, na realidade, ele era para ser financiado em 25 anos, porque quem pagaria ele seria a primeira parcela do empréstimo de longo prazo, que é como funciona esse sistema de financiamento. No momento que ele fez isso, nós passamos, então, a pagar, um parênteses, para se ter uma ideia nesse financiamento, a hora que você, tipo, você vai fazer uma casa própria pagando aluguel, o que você vai? Você vai no banco, toma um empréstimo, vultuoso até, vai entregar um terço daquilo que você ganha, 30% daquilo que você ganha, mês a mês, e vai quitando ao longo de 20 ou 30 anos. O empréstimo, o empréstimo, o empréstimo, o empréstimo era similar, era 25 anos de prazo, 5 de carência, você não pagava nada, nos primeiros 5 anos. Então, a parte do sexto ano para frente, você passaria a pagar. Então, você entregaria, na época, 31% da receita, era o que foi aprovado pelo próprio BNDES. Antes dos 5 anos, literalmente, eu passei a entregar 27% da receita, para pagar, eu paguei 2 anos e pouco o BDMG e o Banco do Brasil, e começo a pagar o próprio BNDES, porque ele exige os 27% da receita, certo? para poder desbloquear qualquer tipo de empréstimo. E, por outro lado, a NTT, no momento que eu não executo as obras, ela cobra o que a gente chama de fator D. Esse fator D, na realidade, ele é um desconto. Como eu não entreguei aquela benfeitoria para o usuário, então, ela desconta de mim um percentual da tarifa. Isso é normal, faz parte do contrato e foi, efetivamente, descontada três anos seguidos. Por isso que eu falei que tinha uma baixa de tarifa. Então, eu me vi no pior dos mundos. Primeiro, pagando empréstimo de longo prazo, praticamente 30% da receita, para poder cobrir o... E sofrendo desconto da NTT por não ter entregue a obra. Então, você praticamente ficou sufocado com a receita. Então, isso foi o que o BNDES acabou ocasionando, não só para nós, mas para outras concessões também da terceira etapa. A única que conseguiu avançar foi a MGO, a BR-050, porque o contrato dela foi assinado uns três meses antes do nosso e, na tramitação, ela conseguiu, com a Caixa Econômica, ainda no ano anterior, foi já finalzinho do ano, o nosso aprovado em fevereiro, ela conseguiu aprovar e, depois de aprovado, assinado, já entra em liberação e ela conseguiu tocar a obra. Não é justificativa, mas é por isso que ela ficou em pé. É a única da terceira etapa que tem possibilidade de ficar em pé sem ovo, sem correção, sem corrigir desequilíbrios. Próximo quadro. Aí você vê, em 2014, a gente, o que é a receita, ainda não tinha, porque não estava cobrando pedágio, em 2015, começamos a cobrar seis meses, em cima é a curva de quanto se gastou por ano, embaixo de quanto se recebeu. A diferença que tem lá é exatamente o que a gente deve para o BNDES hoje. Na verdade, para poder cobrir a diferença entre receita e despesa, é o empréstimo que faz essa função. Isso sem fazer as obras. Se tivesse continuado as obras, embora não tivesse existido, hoje nós estaríamos aí com algo em torno de uns dois bilhões e meio de décis. Então, era impossível, você não tem como fazer caixa frente a isso. nós temos na justiça, por isso que foi a decisão judicial, tinha uma redução de tarifa de 37,5, sendo parte disso o fator D e parte a correção do próprio fator D que ficaria em um ano só e parte ficaria para quando você fosse executando a obra. Então, se ele me descontou 500 quilômetros e eu entreguei 100 esse ano, então ele me devolve a tarifa de 100 quilômetros, o percentual de 100 quilômetros. No ano que vem eu faço mais 100, eu recebo aumento de tarifa até voltar à tarifa. Só que isso não me gera caixa, eu não tenho caixa para fazer frente pagando o empréstimo de curto prazo e fazendo as obras. Próximo. Aqui, mais ou menos, se colocar o cenário atual, como nós estamos sobrevivendo, conseguindo fazer manutenção, conseguindo dar assistência médica, conseguindo dar socorro mecânico, porque aquilo que eu falei lá atrás, a hora que você pega 30% da receita para poder pagar um empréstimo de longo prazo, eu fico com 70 para poder tocar o dia a dia da concessionária. Como eu já tive uma redução de 14, 15% na tarifa, certo? Então, hoje, eu não tenho como avançar. Cada dia que passa, a situação vai ficar pior. Então, vi um desconto de mais 37% da receita. Bom, aí, tinha que pegar, trancar, entregar a chave e ir embora, unilateralmente, devolver. Porque, na hora que você fizer isso daí, eu não consigo nem tampar o buraco. Você tem que, praticamente, paralisar tudo. Houve algumas, vamos dizer assim, até uma ação, vou falar nela, ação civil pública em Uberaba, onde havia um pedido para suspender a cobrança de pedágio. Mas, gente, na realidade, dentro de uma situação normal, a cobrança de pedágio, 70% não é para duplicação, não é para investimento. 70% é manutenção, onde você tem 5% de SSQN, 12, 13% de custo por governo. Você tem toda, hoje, só o custo nosso mensal de socorro médico, ele deve estar em torno de uns 2,5 milhões por mês. Que é o que faz a diferença a nível de acidente, é que chega rápido, estabiliza para levar para o hospital. Então, se você suspender 100% da receita, não tem, acabou, você não tem como viabilizar. Falência no ato. Bom, eu tinha falado dos canteiros, certo? Esses são os trechos que foram duplicados. O antes e o depois, onde foram feitos só os 82 quilômetros, hoje, 14, 13 ou 14% do total que deveríamos fazer. E toda a recuperação da rodovia. Próximo slide, por favor. E aí, no slide superior direito, como estava a condição da rodovia e como ficou em vários trechos ao longo da rodovia. Esses serviços iniciais é que possibilita, hoje, a rodovia estar ainda em um estado bom, mas em um estado que permite o trânsito. porque todo dia você está fazendo manutenção. Então, a duplicação seria, é essencial, mas a manutenção do que tem hoje, ela tem que ser mantida, senão, aí vira caos de novo. Aqui o próximo slide. Histórico da tarifa. Se olhar aqui do que era lá atrás, com algumas reivindicações que a gente tinha, alguns desequilíbrios, essa tarifa, hoje, ela está praticamente 40% abaixo do que ela deveria ser, que cai no patamar ainda abaixo das novas concessões. Uma era 47% e a outra era 75%. Isso sem falar em outorga, porque se o governo cobrar outorga na nova concessão, tem que colocar no valor da tarifa. Próximo. Olha, eu, essa é a redução de óbitos na rodovia. O número de acidentes não mudou muito, 13% menos, mas, os dois primeiros em vermelho é anterior à nossa operação. A partir de 2014, nós operamos, começamos a operar ela em setembro, oficialmente, mas a gente estava operando ela já, treinando um pouco antes. e foi caindo ano a ano. Com a Sérdia e com a ajuda da própria Polícia Rodoviária Federal, a gente acabou enfrentando agora um problema que é, no nosso caso, ainda mantém os radares, mas nas outras rodovias que os radares foram desativados. Reflete um pouquinho, porque as pessoas acham que, às vezes, os nossos radares estão desativados. Não estão. Eles estão, às vezes, a cobrança não é feita por problema de convênio com a NTT e a própria Polícia Rodoviária. O convênio acho que já venceu, não foi revalidado, mas todos os equipamentos que estão no texto funcionado estão operando. Se suspender a cobrança, a primeira coisa que vai afetar muito vai ser o número de óbitos. Isso eu não tenho dúvida. Próximo. Aí vocês têm, ano a ano, atendimento mecânico e atendimento médico. Tenham uma ideia. Nós estamos falando em 11 mil atendimentos ano. Médico. Isso é uma coisa que eu acho que, mesmo que a concessão venha a ser devolvida, ela tem que ser devolvida amigavelmente, manter todos os serviços até que a outra funcionária assuma. Esse está sendo um grande problema, uma grande discussão que o Ministério, o Ministério da Infraestrutura, ele quer a devolução que ele chama de amigável. Mas nós temos um problema grave que é o ativo imobilizado, não depreciado. Ou seja, não foi descontado, ele não foi ainda pago. Então, você tem um bilhão e meio na concessão de ativos e que o governo, na hora de fazer a resolução, ele fez primeiro uma lei, que é a 13.448.2017, de junho de 2017, que teria que ser sancionada. Não sancionou. Passou o governo do Temer todo, não sancionou. Aí, sancionou agora, há pouco tempo, foi para o Ministério da Infraestrutura, ele fez uma portaria e foi para a NTT, efetou uma resolução. O que é isso? Ela tem que referenciar como vão ser amortizados. Juros sobre empréstimo, ele vai ser amortizado junto, tendo em vista que ele faz parte do ativo imobilizado, então, não tem uma regra definida até hoje para a devolução. Então, se você for fazer uma devolução amigável, você não sabe se você vai receber do governo, se você, hoje, são 400 e poucos milhões aportado, você corre até o risco de ainda ficar com a dívida do BNDES. Então, não tem regra clara do que foi mencionado, certo? O governo federal, há dois anos e meio, não estou dizendo o presidente A, B ou C, o governo federal, o Estado, dois anos e meio sem dar a regra clara. Se ele tivesse dado a regra clara lá, quando foi criado em 2017, já teria uma outra concessionária aqui trabalhando. Então, o Estado tem que reconhecer a parcela de culpa dele também para a gente poder chegar a um acordo, senão, vai para o via judicial, nós não teremos como avançar. Próximo. Aí, nós fizemos um comparativo simples. O que era em 2013, quando nós pegamos a concessão, e pegamos os mesmos dados de 2013, colocando o tráfego real, o preço do petróleo, e a TIR da acionista, que era, lá atrás, ela era 7,2, ela veio para 9, alguma coisa. Agora, você corrige, esses três índices, há um aumento direto de 44% nas condições hoje. Ou seja, se alguém fosse licitar agora essa concessão nas mesmas condições, seria 44% acima, sem considerar outorga, que o governo está falando em outorga, certo? E a indenização que ele teria que pagar para o acionista anterior. Então, nós estamos falando aí de uma tarifa fácil, fácil, de 70% superior da concessionária. De hoje, mesmo com todas as identificações da concessionária, os desequilíbrios constatados, essa tarifa nossa, que viabilizaria tocar ao empreendimento, ela vai gerar em um aumento em torno aí de 28, 29%, não mais que isso. Bom, aqui está, só o que eu tinha falado em tributo, são 106 de tributos municipais e 112 de tributos federais. Recolhemos até hoje 219, 220 milhões de tributos. Os acampamentos, próxima, fazendo favor. Aí, tributo, a próxima. Aí. Esses são os acampamentos montados. Para você ter uma ideia, foram investidos em torno de 350 milhões em equipamento. Foram 47 patrols, zero, 35 escavadeiras, 100 caminhões, isso é lugar muito mais, quatro britagem nova e quatro usinas de asfalto. Sim, se tivesse visto o financiamento, nós teríamos feito a obra. Pode até ser que não teria feito 650 quilômetros em cinco anos, mas teria feito 600, 580, 590, porque você tem um problema de chuva e você tem que preparar toda a terraplanagem no ano anterior para poder, no outro, fazer base, subbase. Mas, sim, no esforço homérico, teríamos conseguido fazer. Além de ter gerado, nós chegamos, na nossa avaliação, entre 3.500 e 4.000 empregos direto durante aqueles cinco anos, se tivesse saído o financiamento. Os desequilíbrios próximos. Esses são os desequilíbrios aí. A frustração do financiamento e com antecipação de pagamento, onde você teria um subsídio aí de um bilhão e meio. Só isso daí hoje, no fluxo de caixa, representa um déficit de 600 a 700 milhões de reais, que é praticamente o valor negativo da concessionária hoje. Tem alteração de tributo de combustível que não veio. A licença ambiental, o governo licitou, mas, para aprovar rápido, na hora que fez as indenizações ambientais, o governo fez o teto, a EPL fez o teto para aprovar rápido no Ibama. Isso dava uma diferença de aplicação entre o que nós prevíamos e o que teríamos que fazer com o Ibama, em torno de 30 a 35 milhões de reais, a mais, de custo de meio ambiente, para poder aprovar rápido. e esse rápido ainda foi 12 meses depois que nós precisávamos da licença. Nós temos um fator que, que pelo número de mortes que você reduz na rodovia e número de acidentes, parcial ou parcial, você tem um prêmio de tarifa, um percentual de tarifa. A ENT nunca aplicou isso. É difícil de aplicar, é difícil e sempre criou dificuldade e não foi aplicada no contrato. Isso deve representar hoje alguma coisa em torno de uns 40 milhões de reais a mais que nós teríamos na tarifa. E assim por diante, são vários. O sobrepeso, a lei dos caminhoneiros, entende? Então, o Estado, de uma maneira geral, o governo federal, não nos reequilibrou praticamente em nenhuma reivindicação daquilo que foi alterado, que faz parte do contrato. Próximo. Há dois anos, praticamente, nós nos habilitamos, foi feita a medida provisória 0800, que era para reprogramar as obras. Dois anos e meio teve a devolução amigável, foi em 2017, e caducidade. Seriam, vamos dizer assim, as possibilidades que se via lá na época pela não execução. A devolução pela lei 13.448, de 2017, até hoje não foi regulamentada. Então, mesmo que nós tivéssemos devolver lá atrás, não conseguiríamos devolver, como a Zé bem disse, a 040, até hoje, não conseguiu desenvolver. Alguém fez uma pergunta para o Tales, parece que agora foi a devolução para o Ministério do Transporte, está a 040. Agora foi o Ministério do Transporte. para o Ministério do Transporte, está a 040. A NTT está tudo. É, a NTT já concordou e passou. Porque quem tem que declarar isso daí, eu acho que não é nem o Ministério, é a Presidente da República, que vai para a realização. Bom, então, no nosso caso, a devolução, hoje, se acertássemos aí, a NTT, se tivesse a resolução, nós demoraríamos, pelo menos, dois anos para poder fazer a devolução amigável, desde que seja previsto a devolução do ativo imobilizado não depreciado. A relicitação. A caducidade, a NTT abriu um processo de caducidade, esse processo, ele está andando, mas, por força de medida judicial, ele não pode ser aplicado, a não ser que tenha uma solução via arbitragem, que lá mais na frente eu vou explicar um pouquinho. Então, nós estamos praticamente no impasse. Hoje, se aplicar a MP 0800, ou seja, reprogramar as obras para os próximos 20 anos, a gente já não consegue mais avançar, você não consegue, ela não, a concessão não fica de pé. Se tivesse feito isso há dois anos atrás, sim, você teria condições de ter avançado, de ter feito uma série de coisas. Hoje, você não consegue. A própria NTT tem essa revisão com o penal lá desde dois anos atrás, paralisada, trocando alguns documentos, havia concordância da NTT, foi feito um estudo técnico profundo para ver quais as prioridades, certo? Pode ser uma solução junto com os desequilíbrios, certo? Esses são os aspectos técnicos da medida provisória para a reprogramação das obras, como poderiam ser feitas. As proposições de como seria esse desequilíbrio, a próxima, fazendo favor. Aí, como seriam feitas as obras previstas, certo? Dentro da reprogramação, considerando a possibilidade de fazer algum ou corrigir os desequilíbrios. Hoje, o Ministério da Infraestrutura não considera a reprogramação de obra como uma saída. Ele simplesmente ou aplica a caducidade ou a devolução amigável. Ele não aceita, hoje, essa reprogramação mais. Próximo. Essa seria como ficaria a reprogramação, em vez de fazer todos nos cinco primeiros anos, você faria ela ao longo da concessão. Como você tem o desconto do fator, e depois ele volta no reequilíbrio, não considerando ela alavancada, não teria diferença de valor, daria para avançar dessa maneira. Um desembolso de caixa menor, um empréstimo bem menor, pagando menos juros. Próximo. Bom. Então, aí, nós tivemos que, em junho, é o período que é feito a revisão. Então, em junho, teria que ser aplicado a revisão. O que é a revisão? Seja extraordinária, ordinária, desequilíbrios, todo o conjunto. Como a NTT não fez a revisão sem considerar os nossos desequilíbrios, ela só considerou a obra não feita, nós tivemos que ir na Justiça solicitar a suspensão da revisão, porque abaixaria a tarifa em 37%, e inviabilizaria a concessão. Aí nós conseguimos, isso foi em, olha lá, junho de 2019, a petição inicial. E aí veio um aliminar, ainda em junho, já dois dias depois, suspendendo a redução da tarifa. Aí, na suspensão, o juiz disse o seguinte, olha, o problema é complexo, não dá para resolver no judiciário. Nós vamos dar a decisão até que a arbitragem tenha uma solução para isso, criar um comitê de arbitragem, ou uma nova decisão judicial. isso é o que a NTT fez as alegações, mas a situação está nisso daí. Nós criamos, com a concordância da NTT daí, a comissão, não é criamos a comissão, nós somos a comissão arbitral e requeremos arbitragem para solucionar o problema entre a Concebra e o governo federal. Entendem? Então, esse, a próxima. Bom, esse é, como seria arbitragem e o trânsito da arbitragem? Quando foi feito o requerimento, a taxa de arbitragem, a indicação dos árbitros, tudo isso já está, nós estamos já na fase de audiência, a próxima etapa é audiência. Por que que o judiciário praticamente condicionou a arbitragem? porque no judiciário uma demanda desse porte, desse nível, ela vai demorar de três a cinco anos para chegar em correr todas as instâncias, primeira, segunda, todas as discussões. Arbitragem, não. O pessoal, tanto que nos orientou, a própria, acha que em dois anos nós teríamos uma possível solução para poder fazer essa correção. Então, hoje, você tem a comissão da arbitragem e a devolução entre atos amigáveis. Só que você tem um problema, para fazer a devolução amigável, você possivelmente vai ter que renunciar a qualquer direito. Isso os acionistas não vão fazer, até porque tem quase meio bilhão colocado na concessionária. Então, nós estamos no empate, essa é a realidade. Então, hoje, a posição judiciária, a posição arbitral, e teve mais um componente que foi uma... A próxima, por favor. Tem, já de algum tempo, o Ministério Público Federal da região de Uberaba entrou com ação cível pública contra a concessionária. E, como não foi aparecendo as obras, e a função do Ministério Público é exatamente essa, certo? Aí, ele solicitou a suspensão da cobrança de 100% do pedágio. Na discussão que teve com a juíza, ela pediu para fazer uma conciliação com o Ministério Público, só que essa conciliação, na hora que a gente fez os esclarecimentos, que é exatamente o que eu passei para vocês, que eu... Aí, o Ministério Público disse o seguinte, olha, eu preciso ver essa documentação do BNDES para ver se procede isso. Não é usual, certo? Normalmente, não... Mas manda para a gente poder. Então, ele nos deu um prazo para enviar esses documentos, acho que foram 10 dias, 15 dias, não me lembro aí, está descrito, e até o final de janeiro, uma nova reunião para ver com a juíza, ver se a gente consegue avançar alguma coisa. Por exemplo, se isso aqui resultar na possibilidade da correção dos desequilíbrios, até porque o Ministério Público, que não é do Tribunal de Contas, ele está junto ao Tribunal de Contas, entendeu que, sim, havia necessidade de escorrer os desequilíbrios pelo próprio interesse público, tanto pelo custo que vai ter a nova concessão, pelo tempo que vai ter a nova concessão, pelo número de mortes que vão ocorrer, pelo risco iminente da própria, vou até dizer falência, embora a funcionária não é assim, a legislação, mas de parar de oferecer o serviço e parar de arrecadar. Então, nós temos ainda uma pequena chance, até porque, tanto o Ministério dos Transportes como a própria NTT, ela pensa na devolução amigável. Então, hoje, eu não consigo prometer para vocês nenhuma solução no curtíssimo prazo. Essa mesma fala, eu estive um ano e meio, dois anos, prefeito Ailton, um ano e meio, numa audiência em luz, que, na época, nós estávamos com a MP 0800 em andamento, certo? Falei, não, se a MP 0800 for aprovada, prefeito, prometo, nós vamos começar as obras, a gente consegue começar as obras. Não foi aprovada pela Câmara, o próprio governo não fez questão nenhuma de avançar, entramos no impasse. Então, infelizmente, quase dois anos depois estou eu aqui justificando que, literalmente, abrindo o coração, no mesmo impasse, que talvez demore ainda mais dois anos para ter uma solução. Então, não há possibilidade de se começar qualquer obra, qualquer duplicação, hoje, em menos de dois anos. É isso, infelizmente. Eu peço desculpa por todo o ocorrido, não é intencional, nós nos esforçamos o máximo, o máximo possível para manter a rodovia dentro de um padrão razoável, certo? Vamos continuar brigando por isso, reduzimos gente, reduzimos custos, o que deu, só que hoje nós estamos no osso. Qualquer redução de tarifa que houver impossibilita a continuidade da concessão. Muito obrigado. Desde o uso da palavra, sou o Denis Sanches, diretor-presidente da concessionária das rodovias centrais do Brasil. Neste momento, nós vamos ouvir aqui o deputado Fábio Avelar, para que ele possa fazer também as suas considerações. muito boa tarde a todas, a todos. Quero cumprimentar o meu parceiro, o meu amigo, o deputado Bosco, parabenizar por esse requerimento dessa audiência pública, através do Bosco, o deputado Bosco, cumprimentar a todos que compõem a mesa. É uma alegria muito grande participar de mais uma audiência pública, estive presente com o senhor Odenir, também prefeito de Luz, lá em Luz, na audiência pública, há um ano e meio, depois estive também na audiência pública em Bom Despacho, quero aproveitar aqui e cumprimentar todos os prefeitos, aos vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, de toda a parte do Triângulo, do Centro-Oeste. Eu, como o maior contribuinte da Triunfo, quero aqui registrar o meu conhecimento dessa 262. Por que um dos maiores contribuintes? Depois de mim deve ser o Bosco, não é, Bosco? Bosco passa pela 262 duas vezes por semana. Eu passo todo dia e tem dia que eu passo duas vezes. Acontece de eu vir em Belo Horizonte e voltar duas vezes no dia. Então, eu vou e volto todos os dias. Estou no meu segundo mandato de deputado, tem cinco anos que eu estou no trecho, indo e voltando. Você quer dormir uma noite aqui em Belo Horizonte. Então, conheço bem o trecho de BH à Cidade de Luz, de Corpo Danta, porque é a minha área de trabalho. Tinha uma votação expressiva lá em Luz, em Corpo Danta, em toda a região. Então, conheço bem esse trecho e posso falar muito bem aonde o senhor Odenir citou aqui e mostrou para todos nós a redução das mortes de vítimas fatais nesse trecho. Eu posso falar com vocês com toda a sabedoria e conhecimento. Essa baixa se dá de Betim à Nova Serrana e se duplicar, se levar até Bom Despacho, a baixa vai ser maior e se levar até Campos Altos, vai ser maior ainda, porque tanto eu como cada um de vocês sabe o que eu estou falando aqui, o que é de Nova Serrana a Bom Despacho, aonde a gente fazia em 15 minutos hoje se gasta praticamente uma hora de prazo de Nova Serrana a Bom Despacho. É, eu estou falando aqui, estou vendo o prefeito de Campos Altos manifestar, também o Ailton, então, está sabendo do que eu estou falando. A dificuldade é muito grande, filas e filas de caminhões, como o deputado Bosco se encontra também no seu trajeto a Araxá. Mas eu acho que a gente está no momento certo, no momento de discussão, de poder resolver esse problema, porque nós temos um governador do Estado que conhece tão bem como eu, como vocês e como também o Bosco, o deputado Bosco, pois o nosso governador de Araxá passou e passa diariamente também por esse trecho. Então, precisamos de unir força, unir força do governo do Estado, dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, como nós vimos aqui, há pouco, a mensagem dos três senadores, para aí sim cobrar do governo federal, sentar com a Triunfo, com a Concessão, também com a NTT, e tratar desse assunto, se juntarmos todos, quem sabe, às vezes, num futuro, não tão longe como eu e você está vendo, porque pelas explicações e pelos dizeres aqui, não é uma coisa que vai se resolver rápido. eu acho que cada um fazer a sua parte e eu vou fazer a minha, estou aí à disposição para poder estar cobrando pelo meu conhecimento e como deputado estadual. Queria fazer umas perguntas, primeiramente, Soudanir, agradecer e te parabenizar, porque não foge, tem audiência pública, sempre está presente, então, parabéns por estar sempre presente a todas as audiências, ouvindo, reconhecendo, às vezes, o erro, e também mostrando aí porque as coisas, às vezes, não estão acontecendo. mas precisamos de olhar muito, Soudanir, não dá para uma BR-262, igual uma das BR, uma das vias mais importantes, uma BR mais importante do nosso Estado, porque, dizer, do nosso país, a gente está colocando quebra-mola em uma rodovia duplicada, porque, não substituir, que era um pedido meu, como, acabei de dizer aqui agora, como um dos maiores contribuintes, pedir a você substituir, para, às vezes, radar, sinalizações, ali perto de Joatuba, perto de Joatuba, ali está acontecendo engarrafamento, eu passo ali todo dia, então, eu queria pedir a vossa, a vossa senhora aí atenção, nesse questionamento, às vezes, resolve para um lado, mas piora para o outro, e citar aqui também a minha cidade de Nova Serrana, cidade de Nova Serrana, cidade do Centro-Oeste, todas ali, onde eu tenho uma ligação muito grande, queria que você também explicasse para mim a questão das três passarelas de Nova Serrana, uma na comunidade de Gamas, outra na comunidade de Moreiras, e outra no bairro Veredas, da Serra. Você tem aqui agora, pouca redução, né, das mortes, na 262 até Nova Serrana, foi muito grande, o acesso de Nova Serrana a Campos Alto, também em Luz, no trecho todo ali, e Bom Despacho, perdemos, em quatro anos, perdemos seis policiais entre Nova Serrana e Bom Despacho. Citou aqui agora o Crevin, da Polícia Rodoviária, que semana passada aconteceu outro acidente ali, na ponte do Rio Lambari. Então, eu queria pedir atenção, né, da Triunfo, na questão dessas passarelas de Nova Serrana, também das trocas aí dos quebra-molas, substituir por radar ou sinalização, e também, no quilômetro 435, um desmatamento de um trecho em frente à MR Embalagem, fica na comunidade de Gamas. Essa firma foi assaltada ontem, porque tem um trecho, tem um mato em frente à firma, e o próprio empresário já citou e já mandou um ofício para a Triunfo, mas não obteve informação ainda. Ele se coloca à disposição para ele mesmo fazer o desmatamento. É onde que se esconde pessoas, se esconde drogas, e acabou que ontem aconteceu esse assalto na empresa. A empresa é muito grande, está na Mars, mas precisa dessa liberação da Triunfo. Então, espero, aguardo a resposta da Triunfo para que essa empresa, ou a Triunfo, faça essa limpeza lá, ou, então, que dá a ordem, a licença, para que a empresa mesmo possa fazer essa limpeza desse mato. Fica ali do lado da Ete, na curva, no quilômetro 435, perto de onde que é essa passarela que o senhor vai falar daqui a pouco. Então, quero aqui deixar o meu agradecimento a todos, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, principalmente, ao deputado Bosco, autor desse requerimento da audiência pública, pedi a ele que eu pudesse fazer parte também dessa reunião juntamente com ele. Primeiro, pela proximidade minha com o Bosco, somos dois parceiros aqui na Assembleia, somos do Avante, mesmo partido, e também dois deputados que trafegam e que estão ali na margem da 262. Quero citar aqui o Ailton, um grande parceiro, sabe do que eu estou falando, que ele está no meio, está ali perto de Campos Altos, ali na Serra da Saudade, e também vem direto aqui, o senhor sabe a dificuldade que é. A redução que eu falo de Nova Serrana, as mortes em torno de Nova Serrana eram muito grandes, senhor Danilo, porque Nova Serrana recebe 22 mil pessoas todos os dias, 22 mil pessoas entram em Nova Serrana todo dia, seis e meia da manhã para trabalhar, e a hora que é cinco e meia da tarde retornam para as suas regiões. Então, eram muitas mortes que aconteciam ali decorrentes de acidentes. Então, com a duplicação dos gamas, a Nova Serrana melhorou muito. Vamos trabalhar para a gente poder levar até o Triângulo Mineiro. Muito obrigado a todos, boa tarde. Agradecemos ao deputado Fábio Avelar, que, desde o primeiro momento, quando eu comentando com ele que nós iríamos realizar essa audiência, o movimento que estava acontecendo, o empenho das câmaras municipais, dos prefeitos, da Câmara Municipal de Araxá, ele foi o primeiro a poder abraçar com a gente essa causa. Muito obrigado, Fabinho, e vamos continuar em frente. Gostaria de sugerir ao senhor Aldenir para anotar as indagações, as perguntas, porque nós ainda temos mais algumas participações, e aí, no final, o senhor faz um relato e esclarecimentos também quanto aquilo for colocado e questionado. Está ok? Passo a palavra agora para as suas considerações ao deputado José Guilherme, por gentileza. Muito obrigado, deputado Bosco, parabenizando por essa iniciativa de chamar aqui as pessoas envolvidas para essa reunião. Gostaria de cumprimentar os prefeitos aqui presentes, o Paulo César de Campos Altos, o John de Pratinha, o Ailton de Luz e o Bel de Araújo. De forma especial ao ex-deputado Anselmo Domingos, é quem cumprimento a todos da mesa, meu grande amigo vereador Frederico e pela atuação também o Vitor, que vem encabeçando, representando a população sem nenhum caminho para a cidade. Eu acho que tudo que vi aqui, a minha família, minha mãe, eu sou uma família de 13 filhos, 10 irmãos meus nascerem em Bom Despacho. Então, a minha infância foi passada ali, conheço toda a região, todo esse trajeto, e, deputado Fábio, com certeza, antigamente era fácil ir de Nova Serrana para Bom Despacho. E o que eu ouvi aqui hoje, quero dizer para vocês que no meu gabinete tem uma imagem de Minas Gerais, muito bonita, muito bonita uma imagem de Minas. E, Vitor, é lá dos Campos Altos, mirando, descendo a Serra da Saudade. A imagem que eu tenho lá é este cenário, é dessa região. E o que me preocupa é que muito hoje, quando eu vi, ouvi, conversei com pessoas da região, o meu caro deputado Frederico, é que eu estou enxergando que a solução está muito difícil. Nós vamos ter, deputado Bosco, você que encabeça esse pedido, de nos unirmos mesmo, porque, além de tudo, é uma demanda com o governo federal, nós vamos ter que lutar. Desde já, eu coloco 100% o voto, o trabalho do deputado federal Marcelo Aro, que, inclusive, já se pronunciou sobre o assunto, para que possamos ir em Brasília, sensibilizar a nossa bancada mineira toda, os três senadores, porque a solução não é fácil, não, gente. Por tudo que vi e que ouvi aqui, não vai ser fácil. Então, nós vamos ter que tomar uma decisão política muito forte, vamos ter realmente que nos unir, trabalhar muito para que possamos achar um caminho para a solução, porque, pelas explicações que eu ouvi aqui, do doutor Odenir Sanches, não entrando no mérito de quem está certo ou quem está errado, vai demorar demais. E aqui, quando nós vemos o voto, a vida vale mais. Então, é nesse foco que nós temos que prestar atenção. As vidas, nós temos que transpor esses obstáculos políticos, jurídicos, que estamos aí pela frente, deputado Bosco, temos que fazer essa frente sim, deputado Fábio, porque, senão, nós não vamos chegar em lugar nenhum, não. Vamos ser que tomar uma atitude muito firme para a defesa da população dessa região. Conheço bastante a região. Agora, como disse o nosso representante da Polícia Rodoviária Federal, com as chuvas, aumenta bastante o risco de acontecer acidentes. É uma região sinuosa, é uma descida de uma serra muito complicada. Agora que vem tempestades, chega algum momento e você não consegue enxergar um palmo na sua frente. E temos que preservar as vidas. Nós vamos ter que fazer um caminhamento político diferente, porque, se nós vamos esperar a decisão judicial, não vamos chegar a guarda nenhum, não, gente. Temos que nos mobilizar, toda a população, toda a região, os vereadores das cidades todas, os prefeitos que estão aqui, que representam toda a população, nós vamos ter que tomar uma atitude, porque, senão, o problema não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. Então, temos que mobilizar, deputado Bosco, conte com esse seu colega parlamentar, conte com o mandato do deputado federal Marcelo Laro, o que for necessário fazer, vamos fazer, vamos em Brasília, sim, vereador Frederico, vamos tentar uma audiência pública também na Câmara Federal, vamos fazer, vamos chamar toda a atenção para esse problema, temos que fazer isso, vamos fazer, deputado Bosco, conte comigo, e conte, porque aqui, mais uma vez, a vida vale mais, gente, a vida vale mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer desavença política, de qualquer atrapalhada do governo federal, que lançou um edital, não cumpriu a parte, bom, mas isso a população não quer saber, e não pode esperar por isso. então nós que somos os agentes políticos, nós que somos deputados, deputado Bosco, que representamos o povo, nós temos que tomar a iniciativa, sim, mais uma vez, conte, todas as vezes que você precisar, junto com o deputado Fábio Avelar, que vai e volta todo dia, às vezes, mais de uma vez, já falei isso com o Fábio, como é que você aguenta isso, ele faz isso diariamente, conhece muito bem, então estou aqui para dizer o seguinte, temos que tomar um novo caminho, temos que tirar aqui dessa audiência pública fatos importantes, sensibilizar os nossos três senadores, sensibilizar a nossa bancada federal de deputados todinha, sensibilizar o governador do estado que é lá da região que é de Araxá, porque senão não haverá solução. O que está aqui colocado judicialmente é demanda de cinco a dez anos, é demanda de cinco a dez anos, então temos que achar outro caminho, ok? Muito obrigado a todos, muito obrigado, deputado Bosco. Nós que agradecemos ao deputado José Guilherme pela sua disponibilidade, pela sua disposição em poder nos ajudar nesse grande movimento que isso não é um movimento tão somente de deputados, de prefeitos, vereadores, é um movimento muito maior do que isso, é um movimento da sociedade civil, está aqui o Vitor representando essa sociedade civil que clama por isso, que dolorosamente tem sentido essas perdas, portanto, a gente fica muito agradecido pelo empenho de V. Exª. deputado Marcelo Arro, nosso ministro do Turismo, também, Marcelo Arro, desculpe, ministro, é o deputado do Luiz Carlos, mas o deputado Marcelo Arro, com certeza, terá um papel preponderante juntamente com a nossa bancada, com a nossa bancada federal, os nossos senadores, e nós vamos trabalhar nesse sentido, porque a solução, embora precisa ser dada aqui em Minas, mas nós sabemos que a solução partirá de Brasília, e nós vamos lá, no Ministério, vamos no Congresso, nós vamos onde for preciso, para que realmente nós possamos ganhar tempo, inclusive temos alguns requerimentos aqui para serem apresentados, vamos aprovar aqui requerimentos encaminhados, a serem encaminhados ao nosso Ministério Público Federal, à Justiça Federal, para dar uma celeridade nessa situação toda, e vamos propor aqui também uma visita de um grupo de deputados ao Ministério da Integração, lá na fonte, para que realmente nós possamos ouvi-los. Nós convidamos, infelizmente, não estamos contando aqui com a presença direta do Ministério da Integração, mas, já que não vieram, nós vamos lá, porque nós vamos buscar realmente o Ministério da Infraestrutura, nós vamos buscar lá uma resposta nesse sentido. Bom, nesse momento, agora, nós vamos ouvir os inscritos, que também terão uma participação fundamental nesse processo conosco, temos aqui vários prefeitos inscritos, vereadores, e nós vamos abrir aqui o microfone esse da direita, para que cada um possa se expressar, colocar também as suas sugestões. Eu só pediria, em virtude do grande número dos inscritos aqui, eu pediria que pudessem ser o mais sucinto possível, no máximo de três minutos para cada um, no máximo de três, não significa que precisa ser três, eu tenho certeza que vocês teriam muito para falar, mas a questão é a quantidade de inscritos aqui, depois nós teremos as considerações finais. Antes, porém, eu quero fazer o registro aqui de uma grande liderança do nosso CREA de Minas Gerais, o engenheiro Jean Marcos, que é o diretor institucional do CREA, sempre presente aqui na Assembleia, nessas audiências, principalmente quando se trata de debate de infraestrutura de Minas Gerais. Então, Jean, nós muito obrigado e queremos contar com o CREA conosco nessa luta em prol da duplicação da nossa BR-262. Muito obrigado a você pela presença. Bom, prefeito Ailton Duarte, da Prefeitura de Luz, por gentileza. Deputado Bosco, deputado Fábio Avelar, majoritário da minha cidade, muito orgulho para nós, na pessoa do qual cumprimento a todos os membros da mesa, meus colegas prefeitos, vereadores, cumprimentar o presidente da Câmara, Edivaldo, meu vice-perfeito Onim, todos os vereadores da minha cidade, nosso assessor de convênios que está lá filmando, e dizer, já foi dito tudo, mas nós temos também que pontuar algumas situações, deputado Fábio, porque o Denir Sanches, todas as vezes que solicitado foi, ele está presente, e a versão dele, desde Luz, Bom Despacho, e hoje, caminha na situação do financiamento do BNDES, que não funcionou. Eu não acredito muito que houve falha no edital, não. O que falhou? Dez mandos que, há vários anos, já haviam andando, e culminou no momento de sair o financiamento do BNDES para a Concebra. não aconteceu. E, se acontecesse, se tivesse acontecido conforme a programação, com certeza, talvez não estaria muito avançado, não estaria pronta essa obra, mas, pelo menos, já teríamos, pelo menos, esses pontos críticos, conforme já foi citado, já estariam resolvidos. Se a Concebra não tivesse a intenção de executar, não tinha montado nunca esses canteiros de obra, acreditando no governo e no BNDES. Não quero defender a Concebra, não, e nem ninguém. Mas, quando temos que ser justos com as situações, temos que falar, porque o governo federal, sim, tem muita culpa no acontecido, que não foi só o caso da Concebra, vários, vários setores foram prejudicados por esses desmandos federais aí. Esses assaltos que fizeram a nossa nação, sorrupiaram nossas empresas e trouxeram essa situação para o próprio banco. Então, eu considero essa situação difícil, tarefa difícil, mas o primeiro passo, terceiro passo que eu digo, primeiro passo em luz, segundo, bom, despacho, terceiro, o mais importante, já está acontecendo hoje, e você falou, Bosco, nós precisamos fazer essa audiência também na Câmara Federal. Para mobilizar todos, esse é momento de todo mundo estar unido. Talvez não seja a Concebra que vai executar, mas que tenha uma definição, nós precisamos da definição. Quero falar mais um pouco, quando foi licitado e a Concebra assumiu, o melhoramento que a gente teve nessa via. Foi tudo arrumado, ficou um tapete, assistência muito boa, socorrista, isso todo mundo reconhece, o seu esforço e que você está fazendo. As dificuldades que você está enfrentando, agora muita gente está vendo. Mas, então, nós precisamos, é isso, é trabalho, união para que possamos conseguir o nosso intento. Mas, quero fazer um pedido, Denis, não abandone o serviço que vocês têm prestado, eu sei que você está tendo dificuldade até com os tapas-buracos, alguma correção que você fazia, precisamente, a gente entende, mas, não deixe que nós, nesses trechos tão difíceis, passem as agruas, a gente sabe que é muito triste o que Campos Altos passou e luz passa sempre, a Serra de Luz, você vem, vem rodando de Campos Altos até no Alto da Serra, desceu, roda de verdade. Aquela paisagem linda se tornou quantas vezes em tristeza de tantas famílias. Então, nós estamos juntos, deputados, e todos envolvidos, Luz, Campos Altos, com certeza, trecho mais crítico, não é, prefeito? Estaremos juntos para o que deve é. Obrigado a todos. Muito obrigado, prefeito Ailton Duarte. Vamos ouvir, nesse momento agora, prefeito de Campos Altos, Paulo César de Almeida. Por gentileza, prefeito. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do deputado Bosco, que teve essa iniciativa, nosso deputado majoritário em Campos Altos. E te agradecemos muito, Bosco, com o apoio lá na movimentação, desde o início é do nosso lado lá, então, a gente tem que reconhecer o seu trabalho, sua dedicação em toda a região. O deputado Fábio Avelar foi, testemunhou aí, que a gente já sabe aí, reforçando o que foi dito, o deputado José Guilherme também foi muito feliz na sua fala, que só com a união tem que ser imediata, e eu confesso, eu sabia que ia ser difícil, a solução, mas está muito mais difícil, muito mais complexo do que eu imaginava. Então, o prefeito, nosso vizinho aí, aí falou muito bem, eu não vou repetir aqui, o reconhecimento do trabalho da Concebra, triunfo, e até agora, que eu achei que era a grande vilã, e, infelizmente, estou vendo que, realmente, a coisa é muito complexa, que ele também não tem fugir da raia aí, representando o Ministério Público, doutora, para nos auxiliar aí, como está aqui presente, e sensibilizar todo o Ministério Público, e, infelizmente, parece que o Ministério Público Federal se convidou e não está aqui, infelizmente, nosso conterrâneo, deputado eterno, deputado Anselmo, representando o nosso senador, Rodrigo Pacheco, é muito importante a sua participação também, principalmente lá em Brasília, junto ao senador, mas todos os senadores estão sensíveis às nossas dificuldades, conversando com todos, a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem reconhecido o trabalho, tem nos ajudado muito, mas a questão é a seguinte, eu falei, enquanto alguém estava manifestando, falando aqui, acho que foi o nosso Sérgio Garcia, sobre a questão, nós foi outra pessoa, do acúmulo de carros, eu entendo que está saturada a rodovia nesse trecho, de Nova Serrana para a frente, então, é muito comum, eu já falei isso outras vezes, sempre lembrando dessa questão, que é o grande problema, a concentração de veículos, então, é muito comum você ver 15, 20 filas com veículos, caminhões, ônibus, carretas e carros, então, ali, todo mundo já anda pressado demais, a vida exige rapidez, velocidade, no nosso dia a dia, aí fica todo mundo ansioso, aí, a hora que surge uma brechinha, aí há imprudência, então, é o grande problema, que é o maior, eu entendo que seja, então, nós precisamos de uma solução, para já, para ontem, então, por último, não é por acaso, deixei cumprimentar da mesa aqui o Vitor, que está representando a nossa comunidade de Campos Altsos, como usuários, como população em si, então, como responsável do Poder Executivo, a gente tem que dar o testemunho de lá, que estão falando mais uma vez, que a vida vale mais, então, a gente sempre passou, eu lembrei ali, passou um filme na minha cabeça, quantos amigos, parentes, tinha entre esses cinco jovens campeões, tinha um primo meu, filho da Cidinha, minha prima, o mais novo, com 19 anos de idade, então, aí, foi bem lembrado aqui o seguinte, a questão, veio o doutor Luiz, médico, era rapaz, novinho lá, fui lá, então, já tem muitos anos isso, é vidas demais ceifadas, então, o que acontece? Precisamos da solução rápida, porque o que culminou, que nasceu, que já teve outras movimentações, foi isso, além desse monte de acidentes, foi, estava lá com o senador Anastasio, em Uberlândia, está vendo, o John, o prefeito Gundinho, lá de Pedrinópolis, o prefeito Lindomar, lá de Indianópolis, aí, na quinta-feira, na sexta, eu voltei para o Campos Altos, para colocar a medalha no pescoço dos campeões, na maioria deles, estava eu como prefeito, e o secretário de esporte, que faz um brilhante trabalho, nosso querido maluquinho, Marco Aurélio de Assis, no campeonato, era final, eu disse, prefeito, precisa de você aqui, para ajudar a colocar as medalhas, e entregar o troféu. Então, a gente nunca, nunca imaginava que ia acontecer uma tragédia daquela. Então, o que acontece? Chegamos na sexta-feira, eles foram campeões, estava lá, desmanchando de felicidades, à noite, nós saímos lá, onze e meia, quase meia-noite, do polo esportivo, colocamos as medalhas no pescoço deles, entregamos, eu gritei lá, ó gente, é campeão, é campeão. No dia seguinte, acontece essa tragédia. Então, isso, e teve outro companheiro nosso, conterrâneo, um dia antes, dois dias, no caminhão, na ponte lá, que pegou fogo também, e só no final de semana, no feriado nacional, que você lembrou aí bem, o policial que lembrou bem. Então, o que acontece, gente? Precisamos, para ontem, dessa mobilização em Brasília, Bosco. Então, vamos iniciar já, como você foi rápido, conseguindo essa audiência aqui, contar com o nosso deputado federal, Marcelaro, nossos deputados, a nossa bancada toda lá, sensibilizaram todos, e, porque a solução está muito mais complexa, complexa que eu imaginava. Então, vamos todos, gente, aqui, cada vez, passar, servir de fator multiplicador, para passar para pessoas, políticos, empresários, para engrosar nossas fileiras, e partir para Brasília. Deu o primeiro passo aqui em Minas, como falou, e o governador também, é um usuário da BR-262 nesse trecho, e tem a transportadora dele. Então, é interesse de todos. Temos que agir, mobilizar, é o que está sendo feito, mas vamos acelerar mais, porque a solução está longe demais, então, o que acontece? Vamos partir para Brasília, todos unidos, para termos vitórias. Se Deus quiser, não vamos conseguir, o mais rápido possível, e a sensibilidade da Conserva Triunfo, que está tendo aí, para redobrar os cuidados também, e tentar ver a questão de vidas, na medida do possível, facilitar essa solução. E o governo federal também, que parece, que eu estou vendo aqui, que é o grande vilão dessa história, é o maior culpado dessa situação, infelizmente. Então, todos aqui, prefeitos e colegas, vice-prefeitos, vereadores, toda a população, nossos amigos, nosso abraço, e vamos continuar firme, gente, e nós vamos conseguir, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado, prefeito Paulo César. E agora vamos ouvir, nosso prefeito, a nossa querida cidade pratinha, prefeito John Hércules, que também utiliza essa BR todos os dias. Então, boa tarde, senhores deputados, quero cumprimentar o representante da Polícia Federal, representante do senador Rodrigo Pacheco, ex-deputado Anselmo José Domingos, cumprimentar esse grande líder do Centro-Oeste Mineiro, Fábio Avelar, o deputado Bosco, que é autor dessa audiência, o pai do Marcelo Ar, o Zé Guilherme, que já esteve em Pratinha também, o representante do Ministério Público, o Vitor, senhores prefeitos, vereadores, vereadores da minha cidade, que aqui estão presentes, o Dadinho, o Ronaldo, e também o presidente da Câmara, o Tarcísio. Eu quero ser breve em minhas palavras, mas o que eu percebi aqui, que as coisas no Brasil, é difícil, é muito burocrático, mas eu quero chegar ao final do meu mandato, sabendo que eu abracei essa causa, que é uma causa para salvar vidas, independentemente se vai demorar cinco ou dez anos, mas nós estamos fazendo a nossa parte como homem público. Então, parabéns a você, deputado, e que nós mobilizamos o governo federal para que olhe com bons olhos para essa rodovia, uma rodovia que representa grande parte da economia desse país e que devemos salvar vidas. E, com certeza, os representantes nossos da bancada federal devem ser mobilizados. E que se tenha também uma audiência em Brasília, na Câmara Federal. E, com certeza, esse foi um grande passo, porque aqui a gente viu pelo telão senadores se manifestando e os deputados vão manifestar. Eu vi também, eu entrei em contato com o senador Carlos Viana, ele até fez um vídeo, e, com certeza, os deputados mineiros vão nos representar, porque nós vamos cobrar. Se for preciso, nós armamos barraca lá e vamos trabalhar e vamos lutar por isso. Os deputados que são votados em Pratia, eu já contatei eles, o Marcelo Aro, o Diego Andrade, e também os... E o Domingo sabe isso. Eu queria falar, os três deputados mais bem votados em Pratia. Então, vamos à luta, vamos seguir fileiras, tem mais gente para falar aqui, e é possível e tem jeito de nós lutar por isso. Então, a nossa parte nós vamos fazer. Muito obrigado, Doutor. Muito obrigado, prefeito John Hércules. E eu quero aqui até justificar, prefeito John, e a todos, hoje eu consegui falar também com o deputado Diego Andrade, que é membro efetivo da Comissão também de Aviação e Transportes. Ele está em Belo Horizonte, mas está na audiência com o prefeito Calil, não conseguiu chegar aqui, mas já hipotecou apoio a essa causa juntamente conosco. e, igualmente, os demais deputados que já foram citados aqui, e outros que deverão ser citados também. Bom, nesse momento agora, vamos ouvir o vereador de Campos Altos, representando a Câmara de Campos Altos, Frederico Nery, Doutor Frederico Nery, por gentileza. Uma boa tarde, senhor presidente, pessoa de quem cumprimentou da mesa, população aqui, os nossos queridos conterrâneos ali da nossa região, os vereadores de luz, pratinha, prefeitos, deputados também que aderiram a essa causa, que comentaram de uma forma especial o deputado Zé Guilherme, nosso grande parceiro. E, como o tempo é breve, eu vou também resumir a questão, como o John fez aqui, a ineficiência do Estado no Brasil na prestação dos serviços públicos. O Estado, o governo federal, a União, deveria nos fornecer uma rodovia em boas condições de tráfego. E, na época, para tanto, diante da ineficiência, apesar dos altíssimos impostos que são cobrados no Brasil, o Estado resolveu entregar o trecho para a concessionária. A gente não dá conta de cuidar, então, apesar de vocês pagarem os impostos, vamos passar aqui para a Triunfo, e a Triunfo vai cobrar uma tarifa de vocês, vai fazer a duplicação e vai ficar em ótimas condições. E hoje nós viemos aqui, e o que é a Triunfo nos dias? Nós não estamos conseguindo fazer também, apesar da cobrança da tarifa, mas nós estamos conversando, daqui a uns anos, às vezes, resolve. Então, é uma falta de resolutividade, não só atribuível a Triunfo, mas, sim, ao Estado, e, principalmente, à União Federal. A União, gente, é tão distante dos municípios, municípios pequenos como os nossos, é tão distante da população que passa naquelas rodovias, que, para muitos, ela nem existe. Se você chegar e perguntar para a pessoa, ela vai, às vezes, até ter dúvida se existe realmente o Senado e o Congresso, lá e tudo, e a Câmara dos Deputados. Então, o que a gente precisa fazer para ser resolutivo, para dar eficiência à questão? De fato, é passar a tratar essa questão, esse caso, na Câmara, na União, e isso nós já vamos pedir também, através do deputado Marcelo Argo, que já se manifestou, os demais que tiveram voto na região. Peço aos vereadores, que também se mobilizem com seus deputados, que abracem a causa. Vamos levar a questão lá para os senadores, os três senadores por Estado, a gente consegue equilibrar isso aí, porque é triunfo, pessoal. Ela tem muita confiança no contrato realizado, nas leis, principalmente na Justiça Federal, que, até agora, tem dado total guarida em decisões. A própria ANTT se encontra sem condições de multá-la. Então, você vê que, esses dias nós vamos fazer uma manifestação em Campos Altos, ela conseguiu eliminar no mesmo dia o processo para compelir a duplicação, tem quantos anos? Então, o Estado trabalha contra o povo, não pode ser assim. E a gente faz parte de uma geração de pessoas que realmente não vai aceitar essa situação, e nós vamos à luta, nós vamos fazer mais manifestação, nós vamos procurar deputado, vamos procurar senador, nós não vamos dar sossego para vocês até a gente conseguir resolver essa questão. Porque eu espero nunca mais ter que buscar pedaços dos meus amigos, das pessoas queridas, debaixo de carro daquela rodovia, sem que nada tenha sido feito. Vamos abraçar essa causa aí, e muito obrigado a todos. Agradeço, deputado Frederico Nery, e em seu nome agradecemos também toda a Câmara Municipal de Campos Altos, porque todos os vereadores, embora não puderem estarem presentes aqui, por questão de reunião da Câmara lá hoje, em Campos Altos, mas todos eles estão imbuídos, estão abraçando essa causa, que você leve o nosso abraço a todos. Vamos ouvir agora o vereador da cidade de Araxá, Luiz Carlos Bittencourt, por gentileza. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa, através do incansável deputado Bosco, que não tem medido esforços, não é, deputado? Por essa causa, por essa 262. Gostaria de justificar, o deputado me pediu para convidar o ministro Marcelo Alvaro Antônio, do turismo, só que nós amanhã começa aqui em Belo Horizonte a Semana Nacional do Turismo e depois da manhã o Prêmio Nacional do Turismo. Então, deputado, o ministro está aqui em Belo Horizonte, mas muito atarefado, organizando algumas coisas, mas colocou à disposição do deputado Bosco para agendar qualquer reunião dentro do governo federal, quer seja nos ministérios, e talvez, por que não, a reunião do nosso Estado de Minas aqui, dos senhores deputados estaduais, federais, do nosso governador, com o presidente, com o presidente Bolsonaro. A questão dessa duplicação, acho que eu fui um dos primeiros a realizar uma audiência pública lá em Araxá. Contei com a presença lá do Tales Carvalho, representando a NTT, e o senhor Adenis Sanches não pôde comparecer, mas enviou um ofício explicando tudo isso que foi explicado aqui hoje. Quer dizer, a mesma história que é o fato que ocorreu. Só que a gente, eu estou falando agora como um, uma pessoa que está querendo a duplicação da 2.62. Nós viemos aqui em busca de, pelo menos, um sonho. De quê? De união de forças. O nosso governador foi citado aqui várias vezes, que conhece muito bem a Araxá. Mas parece que o governador não conhece a força política que ele tem. Porque boa vontade ele deve ter na causa. Então, o governador tem que encabeçar isso aí juntamente com os senhores deputados. E os senhores também vão ser vocês que vão invocar os deputados federais. Porque, pelo menos, do deputado federal que eu votei foi porque o estadual me pediu, me apresentou. E é sempre assim que acontece. A gente está acostumado na política, o deputado estadual é que leva o federal para a região. E eu acho que não tem que ser uma audiência na Câmara, não. Acho que tem que ser direto na Câmara dos Deputados, não. Tem que ser direto no Ministério. Essa liberdade que eu tenho com o ministro Marcelo Alvaro Antônio, na ocasião daquela audiência, Sorodenir, eu pedi informações. Eu fui em Brasília para buscar informações sobre as concessões, se teriam novas concessões, se seriam reavaliadas as concessões que estão paralisadas. E eu recebi uma resposta que tem cinco em andamento, em pauta. E a 262 não está. Então, quer dizer, está faltando a agenda ao grito. E eu até passei essa informação para o deputado quando ele falou que ia marcar essa audiência. Quer dizer, a 040 está, a 262 não está. e outras concessões que vão começar que o governo vai abrir estação para duplicar e as que já vão ser reformadas. Parece que são três novas e duas que vão ser reavaliadas a concessão. Se não me falha a memória, a 262 não está. Nós temos três senadores atuantes que manifestaram aqui a boa vontade de ajudar, mas está debaixo da barba deles. Já tem um ano que o governo está falando já nessas novas concessões. Então, é uma coisa que o deputado Zé Guilherme está coberto de razão. Vamos pensar que daqui a 10 anos a gente consegue? Ah, mas você está desanimado demais. Não, eu estou animado demais. Se sair dentro de 10 anos, eu estou muito animado. Mas, se não juntar a força, se não convocar o Romeu Zema, se não convocar os deputados federais, os senadores, e se não for atrás do ministério, vão fazer cinco novas concessões e talvez a nossa não vai tentar entrar cinco. aí eu já passo a acreditar que é 20 anos. Já passo para 20. Agora, eu discordo com todo o respeito do prefeito que a culpa é do governo federal, mas do governo federal anterior, que só afundou esse país e principalmente para a gente. Agora, o governo também atual, ele tem que saber levar por vocês, deputados, que nós somos a região do Alto Paranaíbe e Triângulo Mineiro responsável pelo segundo PIB do país. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. De Campos Altos para lá, é café, é agricultura e é pecuária. Nós somos a maior bacia leiteira do Brasil, a região de Araxá, do Alto Paranaíba. Nós somos responsáveis pelo segundo PIB do país. Então, o Bolsonaro tem que ser chamado à atenção, sim. Vocês têm que levar esse conhecimento, falar, não, a prioridade é a 262, porque ela liga o lugar do Estado que produz na nossa capital e ela mata a gente todo dia, mata todo dia. Agora, eu concordo com o Sodenir, bom demais, que deu uma diminuída boa, mas nós não estamos debatendo a diminuição de mortes, nós queremos a duplicação. Então, que essa nossa vinda aqui e que esse esforço do deputado Bosco não fique em vão, que vocês engrossem a fileira, convoquem os demais vereadores, que todos devem ter tido, eu acho que não tem menos de 60 deputados ter voto em Araxá. Eu queria trazer isso, mas eu esqueci de levantar esses dados. Então, todos os deputados da Assembleia de Minas têm que entrar e abraçar a causa, porque é onde liga a área mais produtiva do país na capital do Estado. Então, a gente conta com isso, acho que todo mundo aqui está querendo sair com a perspectiva de que a coisa não vai parar, que vocês vão trazer esse assunto na tribuna da Assembleia e vai fazer os demais vereadores abraçarem essa causa. Muito obrigado. Agradeço ao Luiz Carlos. E, Luiz Carlos, muito obrigado pela participação, levo nosso abraço a todos os vereadores da Câmara Municipal de Araxá, também, que estão abraçando conosco essa causa. só antes de passar a palavra aqui ao próximo, vou fazer a leitura aqui breve de requerimentos que já temos aqui formulados e prontos para serem apreciados e encaminhados de forma breve. O deputado que esse subscreve, vou falar no plural aqui, porque todos os deputados que estão aqui vão assinar conosco. Os deputados que esse subscrevem requer nos termos regimentais seja encaminhado pedido de informações ao procurador do Ministério Público Federal em Uberaba, senhor Tales Cardoso, sobre a situação atual da ação cível pública que trata da suspensão da cobrança da tarifa de pedágio no sistema rodoviário da BR-262, 153 e 060, de responsabilidade da concessionária Triunfo Conceba, tendo em vista a necessidade urgente de dar solução aos problemas na concessão em função dos inúmeros mortes e acidentes nessa rodovia. Esse requerimento tem como objeto de ouvir por parte do Ministério Público Federal a situação da ação, a previsão de trâmite e tudo para a gente também trabalhar junto à justiça. Outro requerimento também, os deputados que a subscrevem, endereça a comissão de viação e transportes da Câmara dos deputados em Brasília para que se realize uma audiência pública para debater os problemas enfrentados pela população de Minas Gerais em função da não duplicação da rodovia BR-262. Outro requerimento também, esse endereçado a Triunfo com SEBRA, pedido de providência para que implante dispositivo de sinalização e de engenharia efetivo nos trechos mais perigosos da rodovia e, em especial, nos segmentos de aclives e curvas acentuadas existentes nas proximidades dos municípios de Campos Altos, Luz e Ibiá, visando uma diminuição dos acidentes até que ocorra a surda aplicação. Então, esse é um pedido muito especial, doutor Odenir, que medidas sejam tomadas no sentido de dotar de maior sinalização, radar, a gente sabe que radar é complicado, mas a Triunfo tem esse poder para poder estudar determinado trecho que é necessário colocar. Então, nós vamos, esse requerimento aqui, assinado por todos os deputados para ajudar a nossa Polícia Rodoviária Federal, é que, enquanto nós estivermos discutindo, tocando esse movimento em prol da retomada, que a Triunfo possa dar essa resposta para nós como uma sinalização fortemente, principalmente nesse trecho mais complexo. E, outro requerimento, esse encaminhado aqui, que seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao ministro da Infraestrutura em Brasília, pedido informações sobre o que se consta pedido formal de devolução por parte da concessionária Triunfo Concebra e dos ativos rodoviários, sob responsabilidade nos termos do decreto. Requerimento também, esse endereçado também ao ministério, que seja realizado visita ao Ministério de Infraestrutura em Brasília, para debater com o ministro as necessidades e solução para os problemas detectados na rodovia BR-262. Então, esse já é um pedido também de uma audiência desta comissão, acompanhada por nós, deputados, e uma comissão que nós vamos fazer na época aqui de prefeitos e vereadores para a gente ir até o Ministério em Brasília. Então, são esses requerimentos e vamos dar sequência aqui à participação dos inscritos. Edivaldo Vitor, vereador, presidente da Câmara Municipal de Luz. Por favor, Edivaldo. Quero sugerir aqui aos inscritos que fica dispensado os cumprimentos aos integrantes da mesa, só para a gente poder agilizar a sequência da reunião. Boa tarde a todos. mas, mesmo assim, poderíamos estar aqui hoje muito felizes, em partes, até estamos, que foram dados o primeiro passo. Eu parabenizo, sim, excelentíssimo senhor deputado Bosco, deputado Fábio, Zé Guilherme e demais pessoas envolvidas, porque estamos falando de uma coisa muito séria. A vida vale mais. duplicação da BR-262 já. É importante, é respeitoso, que ouvimos aqui, nesta tarde, o parecer do senhor Denir José Sanches, representando a Conceba Triunfo. A gente ouve com muito respeito, com muita atenção, mas, infelizmente, para aquelas pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas na BR-262, para aquela mãe ou mães que receberam, dentro de um caixão, os seus filhos, que foram o pessoal de Campos Alto. E vi aqui, com muito sentimento, com muita verdade, através do vereador, me perdoe, esqueci o nome, mais, Frederico, de pegar os pedaços dos seus amigos, dos seus entes queridos no ABR. Vitor, representando aqui o movimento, parabenizo você também por abraçar essa causa. Uma rodovia da morte, sim, uma rodovia sangrenta. Culpa tem o povo, os condutores, as pessoas que precisam transitar a 262, os motoristas, que o governo federal, que a Triunfo conserva, tem um embrólio. Culpa temos nós, essas vidas ceifadas. Como nós poderíamos dizer, talvez, senhor deputado Fábio Avelar, como que nós poderíamos olhar nessas pessoas que perderam seus entes e dizer, se a rodovia BR-262 já tivesse sido duplicada, talvez nós conseguiríamos impedir o choro daquelas mães e daquelas cinco crianças que foram praticar o esporte, que é vida, e voltaram, pegou a BR-262 e voltaram dentro do caixão. Talvez, se a duplicação tivesse acontecido, não teríamos tantas vítimas. E nós estamos aqui, não é apenas na pessoa do presidente da Câmara do município de Luz, da comitiva que hoje é representada pelo vereador Anderson, pelo vereador Davi, pelo vereador Ony Silver, pretinho do Zé Caldair, Paulo Duarte, e o vereador José Euclides, e todos que aqui estão, nós estamos representando a todos os brasileiros que precisam pegar a BR-262 para defender o seu pão e volta dentro de um caixão. Eu quero aqui hoje, através desse convite de estar presente, sair, sim, angustiado, estou, triste, estou, mas estou vendo na cara, no rosto, de cada autoridade, de cada cidadão, de cada movimento, saindo daqui, que vamos até Brasília, que vamos onde for, com o prefeito Aildo Duarte, como muito bem disse. Zé Guilherme, leva o nosso abraço ao deputado Marcelo Aro e agradeço também aos deputados federais que estão nessa causa. e vamos juntar a todos e vamos buscar um rumo, uma vida melhor para que as vidas não sejam ceifadas mais, porque já foram muitas pessoas que, infelizmente, não voltaram para casa. Quero agradecer a todos. Boa tarde. Agradecemos, vereador Divaldo, e queremos mandar um abraço aqui a todo o pessoal de Campos Altos que estão nos assistindo lá ao vivo, a Regiane, através da Regiane. Eu quero abraçar todos aí do movimento que estão lá acompanhando a transmissão desta nossa sessão, desta nossa audiência pública. E vocês podem ter a certeza absoluta que este movimento está apenas começando, nós vamos dar sequência a esse movimento, vamos partir para Brasília para que realmente nós tenhamos uma solução definitiva de todo esse impasse, de toda essa demanda. Então, o apoio de vocês, o apoio da sociedade civil é e será de grande importância, de grande valia. Nesse momento, agora, vamos ouvir o vereador por Araxá também, o vereador Bosco Júnior. Bosco Júnior, que passou por um acidente na BR, doutor Drenin, em outubro do ano passado, quase matou os familiares todos de susto, mas, graças a Deus, graças a Deus, e graça mesmo a Deus, ele e os demais quatro integrantes do veículo, embora deu perca total, o carro deu perca total, eles estão aí firmes, fortes, vivos, e hoje ele vem, não só, juntamente com a turma da Câmara, mas representando aqueles que estiveram com ele naquele acidente que Deus guardou as suas vidas grandemente. Então, nós agradecemos muito a Deus, e ele é um testemunho vivo do que ele passou, numa colisão próxima a Campos Alto, de frente a uma caminhonete, estava na sua mão, e a caminhonete do outro lado descontrolou, derrapou na pista e bateu de frente. Enfim, a gente dá muita graça pela sua vida e pela vida dos seus companheiros que estavam naquele acidente. Obrigado, pai, pelas palavras, considerações, uma boa tarde a todos. Através do deputado estadual Bosco, meu pai, representante da cidade de Araxá e região, cumprimento de todas as autoridades aqui que se fazem presentes. Eu acho que muito já foi falado, muitas informações já foram amplamente discutidas, não cabe a mim reforçar essas palavras mais uma vez. Mas eu acho que aqui a gente está diante de uma oportunidade que a gente tem de resolver esse problema de uma vez por todas. Eu falo aqui em nome de milhares de araxaenses que têm muita preocupação quando seus familiares estão trafegando pela 262, quando alguém da sua família está deslocando através da BR a trabalho, tem muita preocupação pelo meu pai que trafega por essa BR todas as semanas. Então, acho que agora nós temos uma oportunidade única de unir forças, é o momento de esquecer as vaidades políticas, esquecer os blocos partidários. Quero aqui cumprimentar o Vitor que representa um movimento independente, apolítico, a sua presença que é fundamental e para dar prosseguimento aqui às atividades. Agora, dando sequência a isso, eu acho que não foi citado aqui, mas acho que é muito importante a gente poder também discutir com os deputados federais uma nova formulação para as concessões de vias públicas. Se lá no passado, lá atrás, fossem feitas aí leis mais rígidas, provavelmente, a gente não estaria diante aqui de uma situação jurídica complexa de se resolver. Então, vamos cobrar, sim, a união política para a duplicação da 262, mas também vamos cobrar uma reforma no que diz respeito à legislação da concessão de vias públicas. Acredito também que a Triunfo Concebra não poderia ter pegado um trecho tão grande para ter como de sua responsabilidade, eu acredito que a Triunfo poderia ter pegado um trecho menor e gradativamente aplicando o seu projeto a esses trechos, dado aí uma confusão econômica e política eminente que o Brasil estava próximo a enfrentar. Isso deveria ser levado em consideração, sim. Então, eu queria aqui deixar a minha manifestação de todos os araxaenses que têm muita preocupação em trafegar para o SBR. Eu trago aqui, então, essa indignação e me coloco à disposição para trabalhar em bloco, em parceria, em grupo, para a gente poder colocar isso na pauta do governo federal como prioridade e também na pauta do governo estadual como prioridade. Ao que nós estamos vendo a situação, a gente não tem isso como prioridade, tanto no governo estadual quanto no governo federal. Então, é a oportunidade que a gente tem de unir forças, esquecer as vaidades políticas e combater essa situação com a união política, colocando isso como prioridade, tanto para o governo estadual quanto para o governo federal. Meu pai citou muito bem, o ano passado, infelizmente, a gente sofreu um acidente próximo da cidade de Campos Altos, um acidente frontal com uma Hilux. Graças a Deus, eu estou aqui como testemunha para dizer para vocês que, de fato, o atendimento que naquele momento foi prestado por uma unidade de saúde da Triunfo foi fundamental, mas também é lamentável a ausência da duplicação que poderia ter evitado esse acidente. Então, eu trago aqui meu abraço e a minha indignação de todos os araxaenses que clamam pela duplicação da BR-262 e colocar o nosso trabalho à disposição de todos os senhores. Muito obrigado. Convido agora para fazer a sua participação o José Euclides, pessoa da 50 por aí. Está aí, opa, José Euclides, vamos lá. Câmara Municipal de Dores. Luz. Boa tarde a todos, convimento à mesa diretora, na pessoa do Fábio Avelar, deputado Avante, Busco, também Avante, eu também vereador pelo Avante. Vim aqui representando a cidade de Luz, o trecho Luz a Campos Altos, que nós pleiteamos também essa duplicação. Vemos ali que agora é uma questão federal, que recursos da União, mas nós não podemos deixar de falar também um pouco, porque nós somos usuários da pista e os atendimentos são muito de prontidão, porém, a gente já percebe-se a deficiência nos resultados quanto às malhas asfálticas. Você vê que, no início da concessão, a Triunfo tinha um trabalho realmente de excelência, e agora nós estamos percebendo um trabalho mais precário. Então, quero deixar também esse pedido ao Onir, que ele possa estar levando essa indignação, esse pedido, juntamente com a Triunfo. Eu cumprimento também o Ailton Duarte, que é o prefeito da nossa cidade, os vereadores da Câmara Municipal de Luz, e nós estamos, eu vejo muita produtividade nesse trabalho encabeçado pelo deputado Bosco. Vemos que, há um passado muito breve, já teve outras audiências, e essa produtividade vem engrossar e vem a fortalecer para que a gente chegue realmente a níveis federais, de onde vem o recurso para que possa realmente chegar a duplicação, que hoje nós pleiteamos realmente a duplicação da 262, para que todas essas outras questões que colocamos aqui, elas possam ser minimizadas. Então, fica aí o pedido do vereador Euclides, juntamente com a Câmara Municipal de Luz, representando aqui nessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, vereador Euclides, pela sua contribuição e participação. E, neste momento, agora, convido o advogado, representando também aqui a população, a comunidade IBIAR, Julián Giles, conhecido como Mamão. Boa tarde, senhor presidente, amigo, deputado do Estadual Bosco, demais representantes da mesa, público presente. é uma imensa satisfação estar aqui na Assembleia usando a palavra para defender o interesse não somente da população de IBIAR, de Campos Altos, como de toda a região. Estou aqui presente, junto com os amigos de IBIAR, veio o Rodrigo Brás, a jornalista, excelente jornalista de IBIAR, a Eretuza, nosso amigo, o urciano, veio de IBIAR também, participar dessa cobrança, deputado Estadual Bosco, uma cobrança que diz respeito a toda a nossa região. Infelizmente, teve a tragédia na semana retrasada, no qual eu perdi cinco amigos no acidente de Campos Altos, cinco amigos de Campos Altos, infelizmente, teve as vidas sem fadas. E eu acredito que, se tivesse a duplicação da 262, com certeza absoluta, diminuiria muito as tragédias na nossa região. Então, deputado Bosco, eu fico muito feliz e te parabenizo, você e os demais deputados aqui presentes, a PRF, que faz um trabalho fantástico frente da Rodovia 262, para defender o nosso interesse da comunidade, população de IBIAR, Campos Altos e toda a região, deputado. E é com imensa alegria de ver você tomar frente dessa demanda de suma importância. E eu tive a felicidade, semana passada, de ir até Brasília, e fui muito feliz e bem recebido por três grandes deputados, no qual eu posso dizer que é amigo deputado federal Eros Biondini, deputado federal Janones e também fui muito bem recebido pelo presidente da Câmara dos deputados, o deputado federal Rodrigo Maia. Quem é de IBIAR sabe muito bem, Campos Altos, o nosso compromisso com a solicitação e a exigência da duplicação 262. Essa, eu gostaria de direcionar ao presidente, o Denis, a gente sabe que nos últimos anos melhorou sim, com certeza, bastante o atendimento do que tange a Triunfo com a SEBRA, que seja na assistência da saúde, que seja na questão de acidentes, de guincho, enfim, realmente a Triunfo tem feito um trabalho bom, mas está longe de ser o que reza o contrato, que é o tão sonhado a duplicação da 262. Então, o clamor que eu faço, deputado Bosco, aqui todos presentes, é que vamos unir forças, não somente de IBIAR, Campos Altos, Prachinha, São Gotardo, Araxá, os vereadores que se façam presente, para levar essa demanda com a certa urgência à Brasília, porque, com certeza, os deputados que eu tive em Brasília, eles abraçaram essa causa, e agora sim, com certeza, com essa audiência pública, aqui na Assembleia de Minas, com certeza, os interesses da nossa região, da população de IBIAR e de toda a região, vai chegar em Brasília com a certa força, com a grande força, por isso solicito o empenho de todos vocês, para que não tenha mais vida ceifada dessa rodovia. Como o nosso lema que diz, a vida vale mais, nós não aguentamos mais perder vidas na rodovia 2002, por isso que eu peço duplicação da BR-2002 já. Muito obrigado. Obrigado, Juliano, Gilles, vereador pretinho da Cidade Luz, por gentileza, Boa tarde, meu amigo Fábio Velá, quem eu cumprimento todos que presentem, boa tarde a todos e a todas. Como disse o nosso colega de Araxá, de Campos Alto para lá é agropecuária e café, de Campos Alto para cá é funerária, é morte atrás de morte. Perdemos pessoas de Campos Alto, pessoas que também foram campeões lá em Luz, também em busca, disputou o campeonato lá e foram campeões, jovens, e lembrando, Bosco, que naquela região ali, Fábio Velá sabe disso, há muitas escolinhas de futebol, meninos de 6, 7 até 17 anos trafegando naqueles ônibus escolar que não tem segurança nenhuma. Então, eu queria estar aqui parabenizando o presidente da Conceba, infelizmente, não vou fazer isso, porque uma empresa da magnitude que é ela não tem um plano B, foi esperar um banco e o banco não deu certo e pronto, acabou, está o que está. 10% da aplicação é muito pouco, senhor presidente, você me desculpa, é muito pouco, são vidas que estão perdendo ali, de graça, e sem falar, deputado Fábio, que o nosso hospital, que está lá também, praticamente abandonado, porque tudo que acontece naquela serra lá, descarrega no nosso hospital, nosso diretor, o máximo lá, está lá pelejando para arrumar dinheiro, para pagar o 13º, dos funcionários, porque está tirando dinheiro, Bosco, para pagar o acidente que acontece na serra, que não é serra da saudade, não é serra Deus me livre, serra da saudade é uma cidade, então, nós não podemos acontecer isso mais não, gente, chega, chega, isso que chama duplicação, já é complicação, essa 262, eu tenho um filho de 17 anos, presidente, eu não quero enterrar ele não, quero que ele me enterra, eu não quero ver, igual um amigo falar ali, que buscou os corpos, de amigo ali dentro, nós já perdemos muito ali, não é Toninho, muitos jovens ali, despertaçaram a vida, nós não temos que abaixar índice de morte, não, nós temos que acabar com essas mortes na 262, não é abaixar índice não, chega disso, me desculpa, senhor presidente, da Conselho, senhor me desculpa, quando o senhor teve lendo luz, eu fiquei triste nas palavras do senhor, fiquei triste, são, só na região de luz, são 6 mil carros que passam lá, por dia, por dia, o que o senhor passou ali, que o senhor me desculpa também, eu não sei se eles não, mas eu acho que 90% não entendeu nada daquilo ali, e ninguém quer saber daquilo ali, nós queremos que o nosso povo viva, que enterra, igual eu terrei minha tia há pouco tempo, com 94 anos, eu não quero ver enterrar menino de 15, 10, 20 anos, igual foram os meninos de Campos Alto, pelo amor de Deus, gente, chega disso, chega disso, o Bosco diz que tem duas catástrofes, não, é três, Bosco, é três, nós temos uma todo ano na 262, todo ano é ter uma catástrofe na 262, pouco tempo, um ônibus de senhoras e senhores que vinha de Coiás lá, de Caldas Novas, várias famílias, sempre que lá buscar os corpos em Luz lá, isso é um absurdo, nós estamos no século XXI, senhor presidente, nós temos que acabar com isso, nós temos, será que São Paulo é melhor do que a nós? Nossas BR aqui, me desculpe, é uma pouca vergonha, só pouca vergonha, mostrar que as fotos bonitas estão lá, pelo amor de Deus, aquilo não julga nada não, aquilo é uma pista assassina, é uma pista assassina enfeitada de beleza, nós temos que acabar com isso, chega, chega disso gente, chega, aconselhe, sim, tem culpa, sim, vai querer calçar mais, 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 sabe, foi Godita aí, foi, não sei quem falou, mil quilômetros, falou lá, por que não pegou cem quilômetros, duzentos quilômetros, que estaria aí, asfaltar duplicação de 10%, Bosco, isso não é nada, isso não é nada, não é nada, o secretário, que estava representando o secretário que está ali em Uberlândia, liga para ele, para vir com cuidado, para vir com cuidado, igual o Bosco, o Fábio, tem cuidado de andar nessa 262, não é, e nós que estamos aqui também, que temos que pegar a 262 para voltar para casa, temos que parar de enfeitar, temos que duplicar essa pista, já, já, isso era para ser feito, não agora, é 10, 15 anos, 20 anos atrás, senhor presidente, enterrar um jovem, é muito triste, é muito triste, e lá em Luz, já enterramos muitos, muitos, é muito triste, desculpe o desabafo, presidente, desculpe o desabafo, não se aconselhe, se falei alguma coisa, se te magoou, mas é um desabafo, é um desabafo que, com certeza, não só a nossa região, mas principalmente Campos Alves, queria fazer esse desabafo, porque ver cinco caixão, dentro de um caminhão, e esses cinco jovens tinham que estar dentro de um caminhão, com o troféu na mão, e o povo aplaudindo, não os pais e os filhos lá atrás chorando, chorando, porque mesmo lá de Luz, a gente vendo pela internet, os companheiros de Campos Altos, choramos também. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos a presença e participação do vereador Pretinho, que expressou aí o sentimento de tantas famílias, de tantas pessoas. Vamos ouvir agora o presidente do PSL de IBIAR, Rodrigo Brás. Por gentileza, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de representar aqui a minha cidade, o Juliano já falou, IBIAR está nessa causa, nós não vamos desistir. E eu vi aqui a Triunfo apresentando dados e informações, eu vim aqui para cobrar dela, mas infelizmente não é possível, porque ela pôs ali no telão números, julgou a responsabilidade para o governo federal, e não tem ninguém aqui para responder. Então, eu acho que a solução é o que o Zé Guilherme disse, é a união de todos, e eu venho pedir em nome da sociedade para vocês que estão aí em cima, que são nossos representantes, vocês que vão ter que ir até Brasília e trazer a resposta para a gente, porque eu não posso falar nada quanto a Triunfo hoje, porque ela apresentou, a contraparte não está aqui, então fica difícil, fica complicado. Eu agradeço a todos pelo empenho e o IBIAR está junto com vocês aí. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Temos aqui agora a participação do Wilton, do Taxi, por gentileza, da Associação dos Taxistas de São Gotardo. Logo em seguida, para finalizar a participação, teremos a participação do representante do CREA e o engenheiro Jean Marcos. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nós estamos todos reunidos aqui, porque isso é missão de Deus, nós estamos reunidos. Dizer para todos vocês, estou aqui representando, agradecendo aí o nosso vice-prefeito de São Gotardo, que está aí presente, ele que me deu o espaço para mim estar falando um pouquinho para vocês, eu tenho que agradecer a vocês aí pela presença. Dar parabéns a todos, de uma forma ou de outra, que estão lutando e aproveitando também, representando o nosso presidente do PTC de São Gotardo, o Júnior, que está aí presente também, o Pastor Vilmar, que está conosco também. Fizemos uma caminhada de 300 quilômetros para estar aqui com vocês. Agradecer pelo convite, meu deputado, nós estamos sempre juntos com o senhor. Tive IBA naquele outro evento, a Polícia Federal estava presente, estava aquele nosso diretor da Polícia Federal de Araxá, não me falha o nome agora, estava presente, a gente participou, foi muito bacana, dividiu Minas Gerais em vários setores, e IBA representou a gente lá. E aproveitando aí o que o Luiz Carlos falou, eu quero dizer para vocês, São Gotardo é a cidade que planta tudo, só não planta arroz, o resto planta tudo e passa nas rodovias, na 262. A responsabilidade de vidas, nossos caminhoneiros, nossas ambulâncias, e todos que estão aqui presentes, sabem o tamanho da responsabilidade que é de trafegar nessa estrada perigosa. A gente viu aí o presidente da empresa colocando aí, mais uma tristeza para nós, porque sem dinheiro não se faz nada. E ele explicou muito bem. E a rodovia, ela gasta muito dinheiro para estar fazendo. E o Zé Guilherme colocou aí, nosso deputado, colocou aí, e o Fábio também colocou aí as palavras de vocês, e você deixou a solução. A solução é essa mesmo que você falou para a gente, tem que ser Brasília. E depois eles vão decidir se vão renovar com eles, se é outra, mas a solução é nós estarmos reunidos, lutando, juntos somos fortes e venceremos. E aproveitando aqui, Bosco, dar um parabéns para o Zé Humberto, prefeito de Santa Rosa da Serra, que estava convidando na internet para o pessoal participar desse evento, dessa participação que foi na rodovia domingo. Então, ele não está presente, eu pensei que ele estava, mas ele também está empenhado, porque ele estava convidando a população. Então, nosso agradecimento a todos vocês, muito obrigado por nos ouvir e estamos junto com vocês, em nome da população de São Gotardo e região, nosso muito obrigado e estamos juntos. Obrigado. Muito obrigado, Wilton. Através de você, nós agradecemos toda a comitiva de São Gotardo, o vice-prefeito Célio, enfim, toda a comitiva que vieram trazer o apoio de São Gotardo. Muito obrigado, viu, Célio? Vamos ouvir agora o Jean Marcos, ele que é diretor institucional do CREA. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado Bosco, são mais de 20 anos para baixo e para cima. Eu trabalho aqui do lado, aqui no CREA, mas a minha família mora em Araxá, então, a gente conhece bem a realidade que a gente enfrenta. E, realmente, a gente fica consternado desse último acidente e vários outros que aconteceram. É triste, realmente. Parabenizo o deputado Bosco por esse movimento. Eu acho que ele tem que ser um movimento que tem que se enganjar a todos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores de Estado. Na minha opinião, falta o governo federal cumprir a parte dele. Na minha opinião, se o governo federal cumprir a parte dele, eu entendo que a empresa vai fazer a parte dela, na minha opinião. Então, eu acho que é uma questão política de mobilização. Pode contar conosco no Conselho de Engenharia, no CREA. Nesse movimento, estaremos juntos com vocês, porque é muito triste. Eu vi a emoção do vereador aqui. É muito triste enterrar jovens. Estão iniciando a vida. isso dói, isso dói, isso dói. Então, nós, do Conselho de Engenharia, também estou na frente da Federação das Associações de Engenharia do Estado, e o que eu entendo é isso. Nós precisamos fazer uma grande mobilização, para fazer uma grande pressão, para que o governo federal cumpra a parte dele. Na minha opinião, o que está faltando, ter um contrato com a empresa. se o governo federal cumprir a parte dele, com certeza, a empresa, a engenharia, vai entregar essa obra. Muito obrigado. Obrigado, Jean, pela colaboração, a contribuição, e queremos, sim, o CREA conosco, nesse movimento. E, para encerrar a fala do escrito aqui, vamos ouvir agora o vereador Farley, também da cidade de Araxá, por gentileza, Farley. Logo em seguida, vamos voltar aqui a palavra ao senhor Denis Chans, para que ele possa fazer as suas considerações e responder as perguntas, as indicações. Pois não, Farley? Boa tarde, deputado. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar todos que compõem a mesa, todos que estão aqui presentes. Deputado, eu quero aqui, primeiramente, parabenizar pela iniciativa. A gente sabe do anseio da nossa comunidade, das pessoas que moram nas margens da 262, quantos amigos, quantas pessoas perderam suas vidas. A gente sabe que hoje o fluxo é muito grande na 262 e, infelizmente, vem acontecido aí tragédias e tragédias e nós não aguentamos mais. A gente sabe que, às vezes, precisa de recursos. O senhor aqui, o proprietário da Triunfo, disse que não foi possível ser cumprido aquilo que foi prometido na parceria com o BNDES, mais isso, nós precisamos de unir forças para que seja cumprido por parte do governo federal para que isso venha a acontecer. O que nós não podemos deixar é a nossa região receber tantas notícias tristes de acidentes na 262. Então, estou aqui, Bosco, te apoiando, apoiando aí esse anseio da comunidade, anseio das cidades, da região, das margens da 262, para que isso venha a ser realizado. Isso é um sonho para os mineiros, isso é um sonho para a região do Alto Paranaíba, principalmente ali próximo, ali, Campos Alto, que as tragédias maiores vêm acontecendo naquelas margens. Então, aqui, pode contar conosco, conta com o apoio do Legislativo da cidade de Araxá, conta com o povo de Araxá para cobrar, para apoiar nessa demanda que é uma sede da nossa região. Então, fica aqui os meus cumprimentos e parabéns pela iniciativa e vamos lutar juntos para que isso venha se realizar breve possível. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, vereador Farley, leva o nosso abraço. Bom, nós temos aqui mais um requerimento que nós estamos apresentando aqui, também de forma regimental, nós estamos solicitando a esta comissão, porque aqui a gente tem a questão regimental, então, nós já temos que, tudo aqui tem que ser através de requerimento para ser apreciado pela comissão e, posteriormente, a coisa acontecer. Então, já estamos aqui apresentando um requerimento que seja realizada uma audiência pública no âmbito desta comissão de transportes da Assembleia Legislativa para o acompanhamento das providências necessárias para viabilizar a aplicação da BR-262, discutida durante esta audiência, realizada em sua décima-sexta reunião extraordinária. Ou seja, nós já estamos propondo um requerimento para que, no âmbito dessa comissão, nós tenhamos um desdobramento no ano que vem, já uma audiência que será um desdobramento dessa reunião para a gente avaliar o movimento, avaliar os avanços e conferir os resultados. Então, o assinado aí vai assinar por todos. Vou liberar aqui o deputado Zé Guilherme, que tem um outro compromisso, mas está firme e forte conosco nessa luta. Obrigado, deputado Bosco. Mais uma vez, dando os parabéns a você, você que é da região, você, o deputado Fábio, e me colocando inteiro de expor. Temos que fazer essa caminhada, nós temos que trabalhar juntos, vamos sim, vamos à Brasília, vamos fazer o que é necessário. Porque aquilo que eu disse, se formos esperar a solução pela justiça, é dez anos para frente. Então, não, vamos tomar frente, vamos nos unir, os mineiros, que isso é uma causa do povo mineiro. E é vida, é vida, é acima de tudo. Podem contar com esse deputado e muito obrigado. E mais uma vez, deputado, parabéns a você, parabéns ao meu grande amigo deputado Fábio Abelard por essa iniciativa feliz e uma iniciativa firme. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Eu passo agora a palavra ao doutor Odenir Sanches para que ele possa fazer as suas considerações e responder algumas perguntas que foram feitas, algumas indagações. Perfeito, deputado Bosco. Mas vamos lá. O deputado Fábio Abelard, além do conjunto todo que você já me cobrou, eu até estava conversando agora com o Tiago para ele pegar as informações, a passarela de Nova Serrana, em Gamas, que foi uma cobrança já antiga sua, lá de toda a região, nós estamos assinando o contrato. A empresa Sou Aço, lá local, que vai fazer. Então, eu acredito que nos próximos dias nós já estamos iniciando a passarela em Gamas. Mesmo com toda dificuldade financeira, com todo o conjunto, esse ponto era um ponto mais crítico que nós tínhamos no trecho. É, a de Gamas. É, a passarela de Gamas. Arroçada em Gamas. Nós temos um problema, porque, quando você fala em roçada, se for já arbusto acima de cinco centímetros de diâmetro, nós temos que ter licença ambiental para derrubar. Certo? Então, eu tenho que mandar lá dar uma olhada, se só podando essas árvores e roçando, a gente consegue resolver. Ou se nós temos uma demanda... Parece que lá, Sr. Danilo, é um... Não só árvore, mas também tem um barranco, sabe? Então, por isso que a própria empresa colocou à disposição para poder ajudar, mas precisa da liberação. Não, não. É, isso que eu vou ver. Mas eu prometo, ou de uma maneira ou de outra, ou com ela, ou a gente, a gente vai resolver isso daí. Obrigado. Em relação ao quebra-mola, radar hoje, hoje a gente tem dificuldade. A Polícia Rodoviária Federal nos solicitou a colocação de 114 faixas de radar ao longo da rodovia, inclusive nesse lugar. Isso foi mandado para a NTT, mas, infelizmente, com o apagão das canetas, me perdoe, o Thales está por aí da NTT, não andou. Ninguém vai autorizar colocar um radar hoje na condição atual. A solução ali teria que ser uma passarela, e eu, esse ano, eu não tenho condições de mexer. Sim, senhor Danilo, como eu disse que eu passo ali duas vezes por dia, é pouco na frente, acredito que 200 metros na frente é onde foi colocado esses quebra-molas, essa sinalização que foi exposta. Lá tem um radar. Você passa... Deslocar o radar. Isso, isso. Você passa os quebra-molas, pouco na frente está o radar. Talvez, trocar esse radar, trazer os radars para onde está os quebra-molas. O Tiago Vitorelli é nosso diretor executivo. Hoje eu cuido mais das coisas a nível institucional. O Tiago já está conhecendo, está conosco já há alguns meses, certo? E ele tem acompanhado melhor o assunto. Senhor Danilo, eu vou pedir ao Tiago para falar no microfone, porque essa reunião nossa está sendo filmada, gravada, e a gente terá a ata depois que tudo fará com o estado. Boa tarde. Só para cumprimentar a informação, deputado, ali são três pontos que foram solicitados até com o apoio da Polícia Rodovelha Federal, o inspetor Dias, numa audiência com o doutor Tales, na NTT, com a comunidade, vereadores, e são três pontos. Realmente, aquele do meio é um radar existente, mas tem mais outros, dois pontos que a comunidade comentou muito em relação à travessia de ônibus em função das paradas. Então, foi um modo emergencial que, atendendo uma demanda à Polícia Rodovelha Federal que solicitou o estudo técnico, e assim o fizemos porque era uma situação de emergência. Foi agora, mais ou menos, lá por agosto, setembro, inclusive tivemos relato da Leonor, da comunidade que havia solicitado até agradecendo a implantação. Naturalmente, que elementos, assim como quando liberarem esses 114 pontos, é possível a lei de substituir ou mesmo, o ideal seria uma passarela, mas isso estaria dentro do programa de investimentos, já que as passarelas seriam implantadas na medida da duplicação. Então, hoje, toda a situação de investimentos acaba caindo na mesma vala, mas, realmente, é um ponto que as lombadas foram o sentido de preservar a vida, em que, pese em alguns horários, sabemos que está havendo retenção porque a região é muito acidentada. Então, mas foi uma situação realmente que, do próprio inspetor Dias, que se comoveu e sensibilizou para fazer um investimento lá intenso e imediato que o fizemos. Inclusive, em relação à passarela do Gamas, o trecho que está de Nossa Serrana, ele não está na nossa mão até hoje, a gente está conservando, ele ainda está na mão do Deniste, porque, da maneira que foi executada, ele está fora de norma e aí tem um reequilíbrio para ser feito para a gente poder assumir o trecho, que é enquadrar na classe 1A. Então, a passarela que está sendo feita lá, ela está sendo feita de uma maneira que ela não tem nenhum problema legal no sentido que o trecho não é nosso, mas consegue resolver. O trecho que ele já está legal, você tem todo um processo, toda uma dificuldade para isso, embora o trecho lá seja duplicado, mas a gente vai olhar com carinho, eu prometo. sim, agradeço, agradeço pela atenção, pelas palavras, tem um pedaço também ali, o Igaratinga, Igaratinga, sempre vocês estão mexendo ali, é um trecho ali que todos conhecem, bem, parece assim, bem no trevo ali, tem um problema grave. Eles falam assim, o deputado, conversa com a Triunfo, conversa com os responsáveis, está jogando asfalto fora, o que está acontecendo ali, então, a gente sabe, ali é um trecho muito baixo e sempre está mexendo, aí eu acho que todos que passam ali em frente à cidade de Igaratinga sabem do que eu estou falando. Mas, há uns 60 dias, ou 90 dias, foi removido quase todo o pavimento e foi reforçado a estrutura, porque o problema não é do pavimento, o problema está quase um metro embaixo. Ok. Então, a mina, acho que é isso, é qualquer coisa assim. O vereador Bosco Júnior e mais alguém que comentou. Quem determinou a extensão do lote de concessão foi o governo federal na licitação. Não fomos nós, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de pegar menos. E o governo fez isso por um motivo simples. Hoje, 60% da nossa receita vem das quatro praças de Goiás e 40, 43, 57, vem das sete praças de Minas. Se o governo separa os trechos, o lado de lá, onde já está duplicado, seria metade do preço e aqui seria o dobro. Então, na realidade, a receita de lá é que ajuda a pagar o financiamento para poder construir aqui. Por isso que o governo fez quase 1.200 quilômetros de extensão. Não tem como fazer isso de maneira diferente. Obrigado. Em relação ao vereador de luz, José Euclides, os serviços atuais estão inferiores aos iniciais. Sim, quando nós fizemos serviços iniciais, você fez uma recomposição completa para que a recuperação da rodovia fosse executada nos próprios cinco anos com financiamento, que faz parte dos investimentos, não é só a duplicação que faz parte dos investimentos. E, conforme foi reduzindo o caixa, nós estamos mantendo um parâmetro, mais ou menos, do terceiro ano, tentando manter uns parâmetros razoáveis. Então, por exemplo, eu teria que estar gastando hoje quase 70 milhões em pavimento. Eu tenho disponibilidade financeira, mesmo com maior esforço, na faixa de 50, 52 milhões. E nós vamos ter um problema grave. Dentro de dois anos, se, eventualmente, a gente não arrumar uma solução para isso, a vida útil de um pavimento, ela gira em torno de cinco a oito. Eu estaria completando oito anos. Então, praticamente, todo o pavimento vai estar em final de vida útil. Entende? Vai ter um... Então, a situação vai piorar. Entende? Quer dizer, dois anos e meio esperando uma decisão do governo, que já poderia estar ultraconcessionária, ou para o BNDES, na época, ter simplesmente não feito financiamento porque não tinha dinheiro, mas o dinheiro que ele já tinha dado, em vez de executar, e cobrar imediato, tivesse ele financiado em 25 anos. Nós teríamos ido no mercado e teríamos resolvido o problema. Acho que das perguntas que tinham era essa. Eu não sei se está satisfeito a resposta. Passo a palavra ao Vitor Leandro para as suas considerações finais. Vitor, você que tem aí uma grande responsabilidade nessa audiência aqui, porque, além de estar representando todo o pessoal de Campos Alto que estão lá te assistindo, está representando a sociedade civil. Obrigado, Bosco. Se você quiser anotar as perguntas, vou fazer algumas perguntas para o senhor. Queria mandar um abraço aqui para o Mamão, um grande amigo ali, Frederico. Muito obrigado. Você falou muita coisa, assim... Preitinho, belas palavras, muito obrigado. Qual é a arrecadação total de hoje, da Triunfo? E outra, você falou também, você, desculpe, do excesso de peso de caminhões, essas coisas. a balança também é de concessão da Triunfo. Ela está sem funcionar há um tempo também. Não teria ter sido feita outras balanças nas próprias praças de pedágio para aproveitar o espaço para pesar caminhões também, não poderia ter sido feita. A gente sabe que a duplicação é um sonho que pode ser distante, mas tem muitas coisas que a gente pode trazer para agora. O que foi feito no início é a sinalização horizontal, o recapameamento adequado, as passarelas, isso aí, a terceira faixa, eu acho que, se aumentar o número de terceira faixa, eu acho que vai melhorar demais o fluxo de veículos, até acontecer a duplicação, a terceira faixa é fundamental, e eu acho que é um dos requisitos para a praça de pedágio começar a funcionar, é isso. E o governo federal, se não me engano, entregou pronto todas as terceiras faixas para o triunfo com a SEBRA, quase que todas. Então, assim, são algumas perguntas, entendeu? Então, aí fica o meu agradecimento, Bosco, muito obrigado por essa audiência, esperando ser a primeira primeira de muitas, a primeira aqui, vamos atrás da audiência lá em Brasília, pode contar comigo, e vamos unir aí todas as cidades para ser cobrado, nem que seja o mínimo. E queria mandar um abraço para a equipe de resgate da Triunfo, principalmente de Campos Altos, que trabalha, e muito, e trabalha muito bem. Tenho amigos que trabalham lá, que eu acho que, tipo assim, se tivesse a duplicação, não precisava ter gastado tanto com atendimento médico, não é verdade? Você não concorda comigo? Para concluir, por gentileza, Vitor. Então, muito obrigado, Bosco. Bom, com a palavra, Sorodenir, para responder as perguntas e indagações feitas pelo Vitor Léon. Vamos lá. Vitor, hoje nós estamos arrecadando o mês de, o ano de 2019, deve fechar em torno de 380 milhões de receita. Para fazer frente aos investimentos, como o financiamento não saiu, eu precisaria algo em torno de 650 milhões para manter, fazer em 8 a 10 anos, precisa ter uma ideia, porque o despêndio é grande em relação. Então, hoje nós temos déficit, até eu mostrei lá, nós temos déficit. O que nós arrecadamos, ele não é suficiente para manter o padrão da rodovia, entregando 27% da receita para o BNDES para pagar o empréstimo de curto prazo que ele nos protestou. Então, esse é o grande problema nosso, administrar os poucos recursos. Está certo que a recada é de balde, mas gasta de tambor, não tem. Você me falou sobre o excesso de peso da balança. Quem opera a balança NTT? Nós, hoje, pela legislação, é um funcionário público que efetua as multas. As duas balanças que nós recebemos, nós refizemos, arrumamos, elas ficaram um ano e pouco sem funcionar, acho que funciona oito horas por dia, dois ou três dias por semana, eu não sei, eu sei, é, oito horas. Aí faz a fila de caminhão, não, não controla, não tem como. Então, qualquer investimento, se você fizesse um balanço sem NTT, tem gente para colocar, isso é função do Estado multar. É igual multa rodoviária, ou é a Polícia Rodoviária Federal que tem na rodovia o poder de multar quem infringia as leis de trânsito. Se eu for da terceira faixa, as terceiras faixas executadas efetivamente, mais recente, era entre o quilômetro ZES, 58, no trevão ali de Papabalberlândia, e Prata, no 108, mais ou menos. Então, aquela é um lugar que a duplicação seria uma das últimas a serem feitas, porque ela dá demanda no tráfego, foi as únicas terceiras faixas. O erro técnico que se cometeu no contrato foi, em vez de ter feito a duplicação, tivesse colocado terceiras faixas em um bom trecho, pelo menos uns 200, 250 quilômetros, ou mais até, você teria um investimento muito menor. E aí teria feito frente a tarifa ser menor. Mas por um programa de governo, não estou falando de Estado, era o Estado naquele momento, era um programa de governo, por uma série de coisas, ganhar a eleição em 2013, se os estudos começaram em 2012, vamos fazer 650 de duplicação. Você tem trecho de 150 quilômetros que não seria necessário duplicar. O trecho que nós duplicamos, nunca precisaria duplicar, nem no final da concessão, mas era o programa de governo. E você está sujeito a isso, você tem os prazos, tem tudo para cumprir. Então, foi um troço assim que eu vou chamar gigantesco desnecessariamente, sem isso, que afetou tudo. Não é só nós, todas as concessões. O pessoal fala a Lava Jato, a Triunfo entrou na Lava Jato, como eu vi várias vezes. Não. O problema que a Triunfo teve foi 12 meses depois, lá, ou apenas, se tivesse liberado na data certa, conforme combinado, por ser o sociedade de propósito específico, nós estaríamos com todo o trecho duplicado. Se faltasse, seria algum trecho com problema legal, ou desapropriação, ou de meio ambiente. Porque nós montamos a estrutura e projetamos, planejamos para isso. eu peço desculpa pelo... Mas nós fizemos todo o esforço possível. Por isso que a gente acabou entrando na justiça, porque o nosso direito não estava sendo respeitado. Então, infelizmente, eu não pude respeitar o direito do usuário. Não foi porque eu não quis, ou porque eu fui malandro, ou porque eu desviei dinheiro. Muito pelo contrário, você entende? Eu fiz o maior esforço possível para poder viabilizar essa concessão. Um esforço pessoal, inclusive, que eu tive que mudar a minha vida para vir para a Goiânia. Eu estava estabilizado, aposentado, o Tiago já tinha me sucedido na outra concessão. Estava tranquilo, sem nada. E vieram os assuntos, olha, está saindo um programa de concessão, é um programa de concessão extremamente ousado, a gente tem condições de participar, se você puder montar a equipe. Eu mudei a minha vida para isso. E não consegui atingir o objetivo, não por culpa minha. Mas faz parte. Obrigado, gente. Bom, quero aqui, já caminhando para o final dessa audiência, o senhor colocou, senhor Odeni, que esse primeiro trecho que foi realizado a duplicação, os 10%, que representa 10%, realmente foi um trecho que, embora, tecnicamente, não haveria tanta necessidade e urgência como esse trecho que nós estamos discutindo aqui, que vai de luz até o Berába. e a segunda etapa. Se a triunfo continuar com a concessão. A gente sabe que nós estamos vivenciando, e foi colocado aqui, que nós estamos vivendo um embrólio jurídico, que a questão agora não está tão somente nas mãos da triunfo com o SEBRA, não está tão somente nas mãos da NTT, não está tão somente nas mãos do Ministério da Integração. Mas vamos pensar aqui de forma positiva. E, a partir desse movimento aqui, que está criando força e vai continuar criando muita força. Se tivermos aí o desenrolar jurídico com o tempo mais rápido e a triunfo dentro dessa revisão contratual, a triunfo teria interesse de continuar com a concessão? Esta é a minha primeira pergunta. Até onde vai o interesse da concessionária triunfo em continuar, em dar sequência provimento nessa concessão? Segunda pergunta. Próxima etapa de duplicação. Tudo ajustado, tudo acertado. Quem vai definir essa próxima etapa? Vai continuar sendo o governo federal, a NTT, ou a triunfo pode chegar e falar nós vamos fazer o trecho mais complexo, o trecho que realmente há mais necessidade? Então, como fica aí essa segunda etapa? Porque isso é de fundamental importância para esse movimento, está levantando essa bandeira, não só da duplicação, mais da próxima etapa dessa duplicação. Ok, deputado Bosco. Bom, primeiro, sim, nós temos interesse. Nós somos, o grupo é investidor em infraestrutura, portos, usina hidrelétrica, rodovia, nós temos quatro concessões rodoviárias, nós temos o máximo interesse em continuar com a Concebra. Então, tanto que fizemos todos os esforços possíveis, discutimos em todas as instâncias, participamos de tudo, aquilo que demandaria explicações, ou que demandaria justificativas, certo? Mas, até o momento, não foi possível, seja a 13448, relicitação, faz dois anos e meio, que não foi, seja a medida para os horários 0800, que acabou caindo, seja agora a tentativa de reprogramar as obras com correção dos dois, três desequilíbrios maiores. Então, nós temos interesse, sim. Segundo, como você saiu do contrato, saiu do PER, onde você tinha as regras definidas, as novas regras, com certeza, serão definidas pela NTT. É a NTT que vai definir o que tem que fazer, o que é prioridade. Dentro da prioridade do ano, você pode até optar, mas dentro de um programa, ela que vai estipular o programa de concessão. E, para isso, ela solicitou, já há algum tempo, ainda na época da medida provisória, isso já foi corrigido, eu acho que duas vezes, um estudo de tráfego, onde você levanta os níveis de serviço. O que é um nível de serviço? Ele vai de A a F, certo? O A roda tranquilo, o F é parado, praticamente. Então, de acordo com isso, nós tínhamos 23 trechos de concessão reconhecidos pelo NTT. Nós subdividimos em 93 trechos. Fizemos tudo em cada trecho, pela quantidade de veículos que passam, horários de pico, nível de serviço, e, de acordo com isso, encaminhamos esse estudo para a NTT. Então, a partir desse estudo de tráfego, ela encaminhou para a Universidade, acho que foi de Santa Catarina, se eu não me engano, num contrato terceirizado que ela tem, e pediu para conferir o estudo. Eu não tenho a posição se já conferiu ou não, mas eu acredito que sim, até porque o nosso estudo foi feito por um pessoal aqui de IBH, Cistra, uma antiga Tec Trans, que a Cistra comprou, foi o pessoal profissional, e eu acredito que não há muita divergência, não vai haver divergência naquilo que foi encaminhado, mas realmente é da NTT a definição que vai fazer um novo PERC, com novas datas, novos programas para poder tocar em frente. Muito bem. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o doutor Odenir, Tales, o senhor que representa aqui na NTT, o Odenir acabou de dizer que, com o prosseguimento da concessão com a Triunfo com a Cebra, ou com qualquer outra concessionária que vier participar de um novo edital de licitação, a definição, a programação de prioridades e trechos passarão necessariamente pela NTT. Então, nós queremos que o senhor seja um advogado nosso, um defensor nosso, em defender que seja junto com a Triunfo, que se o caminho mais rápido for esse, nós queremos que seja. E vamos lutar para isso. Vamos lutar para isso junto com o governo federal, por tudo que já foi dito aqui. Nós vamos fazer nossa força, nosso empenho. Agora, o que depender da NTT, nós queremos também esse compromisso da NTT, porque não precisa de ser técnico, basta ser um simples usuário dessa via ou morar por aquela região que nós sabemos que o trecho mais crítico é de luz e Ibiá, de Ibiá-Luz. São exatamente, são mais ou menos 128 quilômetros. Eu acho que até Araxá é extremamente importante, até Uberaba é importante, até chegar à Nova Serrana é muito importante, todo esse trecho aí, todo importante, todo, mas se nós for colocar como prioridade, não tem outro trecho que não seja de Ibiá a luz ou de luz a Ibiá. Sabemos que é o trecho mais complexo, mais complexo, em virtude das serras, da topografia, é o mais complexo em termos de licenciamento ambiental, porque ali nós temos serras, matas nativas ali, considerada igualmente às matas atlânticas, nós temos ali nascentes naquela região, mas em tantos outros lugares do país, em tantos outros países, se encontra a solução para esses lugares mais complexos, por que nós não vamos encontrar a solução, caro Luiz Carlos, o vereador Luiz Carlos Bittencourt, para aquela região? Então, mesmo em virtude da complexidade, do custo mais elevado, é ali que nós vamos salvar vidas, é ali que nós vamos valorizar as vidas de quem trafega por aquela rodovia. Então, nós queremos contar imensamente com a NTT, com todos os órgãos, para que aquele trecho ali seja colocado como prioridade indiscutivelmente, sem necessidade alguma de votação, porque realmente é ali que é o problema, e nós sabemos disso. Basta a gente pegar os índices dos acidentes mais complexos ocorridos no decorrer, ao longo dessa BR-262. Então, fica, portanto, essa nossa colocação. Você quer falar alguma coisa? Já sumiu o compromisso? No microfone, por gentileza, Tars. Não, a gente concorda plenamente, a gente sabe que esse trecho é da 262, lembrando que a concessionária não é só, a concessão não é só a 262, tem a 153 também, inclusive a 153 em Minas, a gente tem também vários segmentos ali, bastante críticos, com um número elevado de acidentes. Mas, na 262, realmente, esse local é prioritário, até realmente foi um equívoco, uma falha dessa modelagem, como as obrigações eram muito... duplicar uma extensão gigante de rodovias em quatro anos após a licença ambiental era uma meta bem agressiva, não foram estabelecidas prioridades, a gente não estabeleceu que os 10% que a concessionária duplicou, a gente poderia ter exigido que fosse justamente nesse trecho, mas nem o mais pessimista dos pessimistas imaginava que a gente chegaria numa situação dessa de inexecuções em funções de N motivos já explicados. Então, com relação a essas prioridades, nós estamos cientes, agora tem que ficar claro também que, havendo um novo leilão, normalmente os estudos são conduzidos pela EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logística, também do governo federal, mas sempre consultada a NTT. Então, nós estamos de acordo com esse pleito. E, assim, só relembrando que hoje, aquela situação da decisão judicial, hoje a NTT está de mãos atadas com relação a essas obras de ampliação de capacidade, mas a gente continua fiscalizando a Concebra, no que diz respeito a obras de conservação, serviço de operação, e qualquer demanda, qualquer reclamação, qualquer sugestão com relação ao serviço de conservação, pavimento, sinalização, entre outros, pode nos cobrar que a gente repassa para a concessionária, e eles não têm deixado de atender nessas questões. Agradeço, Thales. Fica, portanto, o senhor Denir, essa solicitação deste movimento, não é tão somente de nós, deputados, dos prefeitos e vereadores, eu gosto de ressaltar esse movimento, porque democracia funciona dessa forma, é a força, é a cobrança da classe política e em cima da classe política. Então, esse movimento da sociedade civil, como iniciou lá em Campos Altos, ele é extremamente interessante. Esse é um país democrático, e a democracia se exerce dessa forma, cobrando, reivindicando, e a participação efetiva da sociedade civil, ela é muito interessante, então, portanto, Vitor, a gente agradece mais uma vez a sua presença, agradecemos todo o pessoal de Campos Altos que participaram de todo o movimento, agradecemos toda a região que abraçou essa causa. E dizer, o senhor Denir, que nós estamos contando com uma ação de imediato da Triunfo com relação a esses pontos mais críticos, principalmente agora, final de ano, que nós vamos ter um aumento estupendo também, já é estupendo, mas vamos ter um aumento muito maior, porque são as famílias que vão estar viajando durante as férias, concorrendo espaço, com aquelas carretas bitrem, como nós enfrentamos essa noite, bar de chuva ali, rezando o tempo todo, de olho no motorista. Enfim, fica aí essa solicitação dessa audiência, como um fato concreto, como um fato concreto dessa audiência, não é, prefeito? Que a Triunfo possa pontuar, junto com a NTT, para agora, a Polícia Rodoviária Federal, pontuar esses trechos, onde há um defeito de engenharia, de asfalto, que a gente sabe que existe ali, em algumas curvas, que ela joga para dentro, joga para fora, às vezes, e essa questão da sinalização. Eu acho que, pelo menos, uma medida paliativa agora já pode evitar, de repente, quem sabe, acidentes ali naquela região. Então, fica aí essa colocação. Esse ok, do senhor? Então, no microfone, Sodenir, por gentileza. Ok. Vamos reforçar a conservação. Então, está ótimo. Então, agradeço mais uma vez, Sodenir, agradeço também a doutora Kátia, representando aqui o nosso procurador-geral da Justiça, o doutor Sérgio Toné, leva o nosso abraço, o nosso agradecimento de sempre, agradecer ao deputado Fábio Velaz, parceiro que já está montando aqui na Assembleia, a Frente Parlamentar em defesa da duplicação da 262. Nós vamos ter, além desta comissão, que é a comissão presidida aqui pelo Léo Portela, que não pôde permanecer até o final, que é a comissão de transportes, nós estamos instalando, a partir de agora, a Frente Parlamentar em defesa à duplicação da 262. Quero sugerir aos vereadores que criem também, nas suas câmaras municipais, a Frente Parlamentar Municipal de Defesa, porque nós vamos continuar com esse movimento, porque nós vamos movimentar Brasília, movimentar onde for preciso, para que realmente os outros setores corresponsáveis com essa rodovia também possam dar um parecer, possam efetivamente nos dar uma resposta positiva. Não vamos parar, não vamos cansar, enquanto nós não tivermos realmente as obras reiniciadas da duplicação desta BR. Quero agradecer mais uma vez do nosso representante, o Clever, que é o nosso chefe da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado, senhor, pela presença. Levo o nosso abraço a toda a corporação. Estamos contando firmemente com o apoio dos senhores. Agradecer ao Pedro, representando aqui a nossa Secretaria de Infraestrutura, e dizer, Luiz Carjos, que o governador já está com adesivo da nossa campanha. Eu estive com ele na semana passada, e já levei material para ele, ele já está abraçando conosco essa campanha, certamente em Brasília, se for necessária a presença dele, ele estará lá conosco, e eu concordo, ele tem que estar à frente dessa campanha, por nós, por Minas Gerais. Agradecer ao Tales mais uma vez, e contamos, Tales, com vocês. Enfim, agradecer aos prefeitos, vereadores, todos que estiveram aqui durante essa sessão. O Luciano, levo o nosso abraço para a IBA. Agradecer aos senhores. O movimento continua, ganhando cada vez mais força, e, se Deus quiser, eu sou mais otimista do que todo mundo. Às vezes, às vezes, fico frustrado determinadas horas, mas eu prefiro ser otimista. Eu não quero pensar, sou DNI, jamais, nessa duplicação em 10 anos, principalmente em 20 anos. Eu quero essa duplicação para a geração de agora, para a nossa geração, para que nós possamos oferecer para os nossos filhos, para os nossos netos, a partir de agora, uma viagem mais segura. Então, eu quero pensar nessa duplicação, é num espaço mediano, num tempo mediano, porque nós vamos trabalhar incansavelmente para isso. Então, a todos nós, muito obrigado. Viu, Pitoco? Muito obrigado. e, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.